Então, mais uma vez, bom dia a todos. Dou as boas-vindas aos senhores diretores, aos seus representantes, aos professores, aos professores bibliotecários, aos coordenadores interconselhos das bibliotecas escolares e, sobretudo, aos alunos que são, na verdade, os principais protagonistas deste projeto. Encerramos hoje o terceiro ano de implementação deste projeto, em que estiveram envolvidas mais cinco escolas secundárias de várias regiões do país, a escola secundária Alves Redol, em Vila Franca de Xira, a escola secundária Avelar Brutero, em Coimbra, a escola secundária Infanta Dona Maria, também em Coimbra, a escola secundária Matias Aires, no CACEM, no Conselho de Sintra, e a escola secundária Rafael Bordal de Pinheiro, das Caldas da Rainha. Este é um projeto que aposta no trabalho colaborativo, na articulação curricular e numa forte interação entre todos os intervenientes, com o propósito de desenvolver competências de literacia, em particular as competências de literacia de informação, que são, como sabemos, fundamentais no atual contexto da sociedade em rede. A partir de um trabalho muito prático, isto é, a partir de uma situação concreta de aprendizagem, no âmbito das aprendizagens essenciais, foram definidos e implementados, ao longo de várias semanas, planos de trabalho com vista à capacitação dos alunos para o acesso, a produção e o uso crítico da informação e para uma comunicação eficaz, ética e socialmente responsável. Pretendeu-se, por um lado, tornar os alunos mais competentes no uso da informação que têm ao seu dispor e, por outro, levá-los a refletir sobre aqueles que são ou que têm sido os seus comportamentos de pesquisa de informação e da realização de trabalhos escolares, tornando-os um bocadinho mais conscientes da necessidade de aperfeiçoar, de melhorar essas competências e de terem uma atitude de maior rigor neste âmbito. Entendemos que este é um processo muito importante porque assenta num trabalho continuado que aposta numa certa regularidade da prática e esta regularidade dará, certamente, os seus frutos. Reitero o nosso agradecimento, em meu nome pessoal e em nome da equipa WayWeb, não só pela disponibilidade demonstrada desde o primeiro momento, mas, sobretudo, pelo esforço, pela dedicação que todos os intervenientes têm dedicado a este projeto em todas as etapas da sua implementação. Passo a palavra à professora Tereza. Muito obrigada. Bom dia, uma vez mais. Eu vou reiterar as boas-vindas e, muito brevemente, recordar aqui a história, um bocadinho da história deste projeto, a sigla WayWeb FDE. De vocês todos, na sessão de arranque, portanto, explicámos o que é que correspondia a sigla, o IQs, Educação e Instigação, eu já estava a falar também na sua referência de inglês, o IQs, Education and Research, e desta colaboração, desta parceria que foi firmada com a Rede Biblioteca de Escolares e que, de facto, tem estado a dar muitos e excelentes frutos e que pretendemos a dar continuidade e contamos naturalmente com todos os intervenientes, os protagonistas principais, que são os atos educativos que estão nas escolas, os alunos, os seus professores, os diretores, os professores publicários, os SIDA, enfim, todos os que têm, no fundo, dedicado o seu trabalho de esforço e também de forma muito genosa que têm participado aqui no projeto. Não querendo repetir, de facto, o que nós, no início, na sessão da REN, que referimos, como uma história pode ser contada ou pode ser lida pelo princípio, pelo meio ou pelo fim, qualquer uma dessas abordagens ou perspectivas são igual muito validas, nós entendemos aqui ir precisamente à raiz e começar pelo ERA uma vez. E, no caso, trazer-vos aqui a formação de professores, que é apenas uma das vertentes do projeto e do programa, para lembrar dois conceitos essenciais. Portanto, a formação de professores que dinamizámos intitula-se Layware RTE, Competências de Diferencia com o Líder e da Corte. Naturalmente que são conceitos amplos e complexos de definir, mas, numa pesquisa, podemos recuperar este doceário de terminologia curricular proposto pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação em Ciência e a Cultura, no seu gabinete internacional de educação, e, como podem ver, portanto, a predicação original foi data de 2013, na sua versão traduzida para português, do Brasil tem a data de 2016 e, como nós temos vindo também a abrigar, é um recurso educacional aberto, porque está licenciado e, deste recurso, então, fomos revisitar o conceito de competência. Há muitas definições, mas o que nós gostaríamos de salientar neste momento é que, de facto, uma competência é uma combinação de elementos cognitivos, portanto, os conhecimentos piores, que se quiserem, os atributos interpessoais e os valores éticos, que, no fundo, se articulam claramente com o perfil de uma organização da escolaridade obrigatória e que, desde o início, precisamente, do vosso curso e do encontro de alunos, têm linda desenvolvimento. E esta apropriação ao contexto. E, por isso, é que depois trazemos também esta ligação a esta escola, com o testemunho da professora Glória Bastos, com o testemunho do engenheiro Pedro Coelho, e dizer-vos também que estas competências tanto podem ser específicas, determinadas de um início científico ou áreas, as áreas populares, como podem ser também transversais ou gerais. Depois, a literacia. Na versão de português na variante americana, os colegas brasileiros traduzem e utilizam o termo letramento é desta literacia. Mas, considerando, portanto, as literacias, cá está, mais uma vez, a ligação aos contextos variados, não apenas os contextos escolares, mas depois também, nesta série contínua de aprendizagens, a fazer ressaltar uma aprendizagem ao longo da vida, o nosso entendimento de que a aprendizagem em nossos votos não termina na escola, mas que deve perceber para lá da escola, e, naturalmente, também se orientar aqui estas novas formas de literacias necessárias à nossa vida atual, com a relação com o currículo e, em particular, em relação com as tecnologias, porque, de facto, hoje em dia será difícil perspectivar alguma aprendizagem e até o nosso cotidiano sem as tecnologias. E, por isso, aqui surge, relacionado com as literacias com as novas tecnologias, a literacia digital, a literacia de informação, a literacia dos médios e a literacia nas redes sociais. Dizer-vos, então, a finalizar, e, antes de passar a palavra aos protagonistas de hoje e deste ano mostraram o nosso reconhecimento pelo trabalho que foram desenvolvidos, pelos trabalhos que foram desenvolvidos nestas escolas, portanto, estamos aqui também com muita curiosidade em ver os projetos que minimizaram e, no fundo, também lançados o reto, deixar já aqui lançado a seguinte para que, no próximo ano, este ano ativo estas cinco escolas possam também dar continuidade e ampliar o trabalho que desenvolveram ao longo deste ano ativo e que se possam depois também candidatar e ser uma escola certificada, portanto, terem este reconhecimento do seu logo FTE. E, sem mais perguntas, vou então passar o palco aos nossos protagonistas de hoje, aos nossos candidatos e aos nossos alunos ilustres professores, civis, diretores, um grande ganhagem e continuação de uma ótima sessão para todos. Obrigada. Ora, bom dia, saúdo, cumprimento todos os presentes, reitero, no fundo, aquilo que são os agradecimentos já feitos pelas minhas antecessoras, mas reitero esses agradecimentos aos diretores dos agrupamentos, aos professores, aos professores bibliotecários, aos programadores interconcilios e aos alunos. Estamos nesta terceira edição do projeto Iweb, com uma parceria que do nosso ponto de vista tem sido muito positiva com a Universidade Aberta, nesta que é uma convergência dos nossos desígnios naquilo que esta sociedade tão desafiante que nós há desde o século XX que andamos a referi-la como sociedade da informação, mas porque temos e a informação exige muitos cuidados neste uso dessa mesma informação. E por isso mesmo esta temática, esta matéria do nosso ponto de vista é absolutamente fundamental. Estamos a falar das bibliotecas, as bibliotecas por si só, a sua natureza converge para esta abundância e diversidade de recursos e de informação e por isso implica outros cuidados e outras exigências no seu uso, no seu acesso e na sua produção. Aquilo que se designa como a literacia da informação. Não nos podemos esquecer que é a informação que se constitui como a matéria-prima essencial para a construção do saber, para a construção do conhecimento. E exatamente por isto, este projeto, a forma como está organizada, convoca justamente a este uso que já foi referido pelas minhas antecessoras, este uso ético e com procedimentos, com normativos absolutamente cruciais. Portanto, o projeto tem-se desenvolvido com as escolas, com sessões, como disse a Ana Carolina, continuadas, sistemáticas, com formação a sustentá-la para que gradualmente se apropriem os alunos daquilo que é o processo, neste acesso e depois na produção e no uso ético-ética. Porque neste percurso e nesta articulação e neste trabalho colaborativo que se vai desenvolvendo em torno de áreas temáticas e temas que vão sendo propiciados ao longo dessas mesmas sessões, vão percebendo, por um lado, quais são os critérios a ter para ver a qualidade dessa informação, a credibilidade dessa informação, a partir daí a sua validação e depois no seu uso saberem exatamente, perceberem a diferença entre o que é que são fontes primárias, o que é que são fontes secundárias, como é que podemos dar voz aos autores dessa informação, portanto, o cuidado nessas referências e naturalmente com esse processo e com esse percurso vão evitar os pelágios que é o que nós tanto desejamos. Portanto, da nossa parte é muito bom que as escolas tenham aderido a esta proposta, a este desafio e felicito-os por isso, felicito os alunos que naturalmente no final de tudo isto terão outras competências que não no seu início e portanto irão aplicá-lo no seu futuro e uma palavra de agradecimento à equipa que se tem ocupado deste projeto, exatamente do ponto de vista da Universidade Aberta à professora Tereza Cardoso, à professora Filomena Pestana, da parte da RBE à Eduarda Mota e à Ana Carolina Cruz. Muito obrigada pelo trabalho que desenvolveram e muito obrigado também aos professores que se têm envolvido e penso que vão continuar a ser desafiados para alargarem este âmbito de projeto o maior número de alunos o maior número de professores porque isto é uma matéria absolutamente incontornável nos tempos atuais e sendo assim uma vez que estamos na mesa de abertura eu daria a palavra à professora Glória Bastos que é uma docente da Universidade Aberta com quem temos trabalhado em parceria em diversas áreas e dar conta para quem ainda não conhece em detalhe a sua biografia que é doutorada em estudos portugueses com uma tese intitulada Múltiplas Vozes sobre a Construção do Individual e do Social no Teatro para Crianças pertenceu ao Conselho Científico do Plano Nacional de Leitura neste momento integra a sua comissão de honra e no que toca à articulação com a rede de bibliotecas escolares que já é distante e longínqua há uma parte aqui que eu destacaria para já não falar da questão da formação que foi acontecendo para especializar os responsáveis pela coordenação e gestão das bibliotecas escolares também esteve na concepção inicial do próprio modelo da autoavaliação das bibliotecas tem também pertenceu à equipe autora de novos programas de português para o ensino básico cujos foram homologados pelo próprio Ministério da Educação tem desenvolvido uma atividade de investigação e muito associada à questão do livro à questão do livro infantil e juvenil às bibliotecas escolares e ao e-learning e tem muita obra publicada quer em livro quer em artigos e também uma vasta participação em colóquios nacionais e internacionais portanto tenha a voz a professora Glória Bastos Obrigada bom dia a todos os presentes alunos e professores agradeço o convite para estar aqui neste momento de partilha de encerramento de um projeto que eu tenho vindo a acompanhar através da voz da minha colega Teresa Cardoso e sei que tem sido um sucesso nas várias escolas onde o projeto tem sido desenvolvido portanto estão todos de parabéns não só as promotoras como os participantes de mais uma edição e naturalmente também a rede de bibliotecas escolares que acaba por através deste projeto oferecer mais uma oportunidade às escolas de trabalharem competências que são essenciais no mundo de hoje como a minha amiga Manuela referia a minha ligação à rede de bibliotecas escolares é já longa de muitos anos e é também longa a minha relação às bibliotecas escolares não só através da própria rede mas também da formação que tem sido feita na Universidade Aberta sobretudo aqui para os mais novos que eu estou a ver no ecrã uma palavra só de esclarecimento a Universidade Aberta não sei se vocês a conhecem é uma universidade pública mas vocacionada para a educação à distância e serve uma população muito abrangente em termos etários em termos também da sua formação inicial e no meu caso e no caso da Tereza que aqui está relacionada com este projeto há muitos anos que nós fazemos formação sobre bibliotecas escolares e fazemos formação na área das bibliotecas escolares porque acreditamos que a biblioteca escolar é uma estrutura fundamental na escola vocês enquanto alunos têm beneficiado naturalmente daquilo que são as atividades da biblioteca escolar e nós estamos convictos e convictas em termos pessoais a nossa vida é feita de convicções mas também em termos daquilo que são os estudos que têm sido realizados quer em termos nacionais quer em termos internacionais de que a biblioteca escolar é de facto uma estrutura fundamental no apoio aos estudantes aos alunos e no apoio que lhes dá para desenvolverem um conjunto de competências como a Teresa Cardoso dizia são competências essenciais para a vida portanto hoje em dia há um conceito que se tem vindo a consolidar que é o conceito de aprendizagem ao longo da vida de facto a nossa aprendizagem as competências que nós desenvolvemos na escola depois vão se alargando com a nossa experiência profissional ou seja muitos de vós se calhar vão seguir para o ensino superior vão aprofundar as vossas competências e isto são dimensões que nos vão acompanhando ao longo da nossa vida hoje em dia de facto as competências digitais as literacias digitais a competência da informação são áreas essenciais a disponibilização de conteúdos na internet e os próprios acessos dos indivíduos a essa informação que a internet disponibiliza tem vindo a crescer exponencialmente sobretudo os mais novos são particulares consumidores de informação na internet através da internet é um mundo fabuloso é uma coisa que eu e a Manuela não é que já temos alguma idade de facto o avanço que se fez nos últimos anos é é uma coisa impressionante de 2016 só para ter uma ideia de 2016 para 2021 mais do que duplicou o número de acessos à internet portanto isto é uma coisa que 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 mostra a importância que esse universo tem e é fundamental em função dessa realidade ter desenvolvermos competência porque uma coisa é nós mexermos no computador acedermos às coisas outra coisa é vermos de facto qual é a informação que nos é útil selecionar essa informação sistematizar a informação usá-la para os objetivos que nós pretendemos e isso são tarefas que parecem assim muito fáceis quando nós as listamos desta maneira mas que requerem muito cuidado e muita atenção e portanto as bibliotecas escolares têm aí do meu ponto de vista um papel fulcral e o trabalho que desenvolvem é essencial estudos internacionais têm comprovado o papel que as bibliotecas têm até mais do que no ensino secundário eu sei que as escolas que tiveram a trabalhar neste projeto são escolas no ensino secundário mas só aqui uma nota mais do que no ensino secundário e por isso todo este percurso escolar é fundamental as bibliotecas são essenciais em tornar todos os alunos ou melhor ainda em facultar a todos os alunos as mesmas condições de trabalho na escola e de certa maneira diluindo aquilo que são as diferenças económicas que os alunos têm nas suas casas e as bibliotecas permitem que todos os alunos que estão numa determinada escola possam usufruir das mesmas condições e possam usufruir do desenvolvimento de competências da mesma forma para todos os alunos permitindo-lhes aceder a ferramentas que se calhar de outra forma não seria possível e portanto eu faço aqui um bocadinho a apologia da biblioteca escolar através aqui da rede através deste projeto a apologia da biblioteca escolar e até sendo professora numa universidade essa é uma dimensão fundamental ao longo de todo o percurso escolar que nós podemos fazer para mim as bibliotecas escolares foram fundamentais a biblioteca da universidade foi fundamental a biblioteca eu passei muitas horas tão bem como a Manuela disse eu fiz o meu doutoramento na área da literatura para crianças e jovens e há aí uma outra biblioteca que foi fundamental que é a biblioteca nacional porque muitos dos livros que eu consultei apenas existiam na biblioteca nacional e portanto isto para ver a importância que as bibliotecas têm quer em termos dos materiais físicos que nos disponibilizam quer em termos das competências e do acesso que nos dão a coleções digitais e das competências que podem desenvolver para nós sermos utilizadores mais conscientes e mais críticos da informação que hoje em dia está disponível no caso da biblioteca da universidade aberta só para vos dar aqui uma perspectiva de coisas que também vos são úteis as bibliotecas sobretudo no contexto do ensino superior têm vindo a desenvolver-se e inserir-se num movimento que é um movimento do acesso aberto e sobretudo da universidade até pelo próprio nome universidade aberta teria que fazer jus a essa a esse perfil e portanto todos todos os produtos que são feitos pelos alunos isto interessa-vos todos os trabalhos que são feitos pelos alunos em final de curso são disponibilizados em acesso aberto através da universidade permitindo que e para já não falar daquilo que é a produção científica dos professores da universidade permitindo que o conhecimento tenha uma disseminação mais alargada isto só para vos dizer eu estou aqui a olhar para o relógio para não para não para não falar em demasia só para vos dizer por exemplo durante durante agora estes dois últimos anos foram uma experiência diferente típica em relação a tudo aquilo que nós tínhamos vivido até este momento sobretudo para quem está no ensino presencial com os confinamentos a que fomos obrigados e eu estive a fazer um estudo sobre a biblioteca da universidade aberta e por exemplo nos países de língua oficial portuguesa Moçambique Angola Cabo Verde duplicou o acesso aos documentos que a universidade disponibiliza em acesso aberto isto para vocês terem a ideia da importância que é hoje em dia a internet a importância que é hoje em dia esta possibilidade que nos dá de nós acedermos à produção científica à informação ao conhecimento e portanto às competências à importância do desenvolvimento de competências nesta área e felicito-vos pelo trabalho que vocês realizaram no âmbito deste projeto e espero que as aprendizagens e as atividades que foram desenvolvendo vos sejam úteis e vos tragam os façam sentir mais mais confortáveis em trabalhos futuros em que tenham que usar essas competências portanto estejam despertos para esta para os desafios destas realidades porque são dimensões fundamentais da nossa vida em sociedade hoje em dia e pronto estou aqui a olhar para o relógio não me queria Teresa obrigadíssima por teres dado a possibilidade de estar aqui só a partilhar algumas ideias e continuação de bom trabalho para vocês neste projeto e para a rede das bibliotecas escolares também enquanto beneficiárias e para todas as bibliotecas do vosso esforço e do vosso projeto Muito obrigada professora Glória Bastos pelas suas palavras os seus os seus contributos relativamente a esta temática esta matéria e sempre associada ao papel que as bibliotecas podem desempenhar e os professores naquilo que é a melhoria das aprendizagens temos um segundo convidado o professor doutor Pedro Coelho que é atualmente o líder da categoria de computação pessoal na HP Portugal tem mais de 20 anos de experiência no mundo das tecnologias e é responsável por essa mesma organização pela HP e pela gestão do portfólio de computação pessoal e pela respectiva estratégia de negócio também tem acompanhado vários projetos de adoção de tecnologia em sala de aula ou ensino à distância tanto no ensino público como no ensino privado e participou em estudos transversais aos diferentes ciclos de escolaridade sobre o desenvolvimento de competências digitais e o contributo das tecnologias de informação e comunicação no reinventar de metodologias de ensino e aprendizagem portanto estamos muito expectantes muito bom dia a todos espero que me estejam a ouvir muito obrigado pela introdução de facto elevou a fasquia e as expectativas de todos os envolvidos permitam que me apresente como disse a Dra. Manuela Silva e agradecendo desde já o convite que me formulou e agradecendo mesmo também a Dra. Teresa que perdou-se esse convite para estar aqui presente convosco neste evento como vos dizia meu nome é Pedro Coelho para as pessoas adultas como a Dra. Manuela Silva disse eu sou responsável pela área de negócio e de computação pessoal na HP Portugal com um especial interesse na componente de educação nos seus diferentes níveis de escolaridade e naturalmente a fazer a ponte entre aquilo que a HP disponibiliza ao mercado e aquilo que são as necessidades deste segmento para os jovens que estou a ver muitos presentes e que como já foi aqui referida cabe-me ser também as estrelas deste projeto em poucas palavras sou uma pessoa que vende computadores e impressoras na HP Portugal mas que se preocupa com o vosso futuro também de uma forma reduzida e muito simplista é isto tenho que admitir que me bate aqui a saudade ao ver imagens da Escola Velar Brutero uma saudação muito especial tenho a dizer-vos duas coisas primeiro pelas imagens que vejo as vossas instalações são fabulosas nada comparadas ao tempo em que eu andei a fazer o ensino secundário e a segunda mensagem é uma mensagem positiva tendo eu feito a minha formação aí na escola ficam já a saber que daí só saem bons profissionais portanto uma mensagem positiva também para o vosso futuro mas naturalmente uma saudação muito especial também para todos os alunos que nos estão a ouvir nas diferentes escolas muitas delas que eu curiosamente também conheço bom e posto isto feitas as apresentações iniciais deixem-me só partilhar convosco vou tentar partilhar uma apresentação que preparei para vermos em conjunto ora espero que já estejam a ver também sim perfeitamente muito obrigado vou tentar aqui só esconder estes controles bom então foi-me desafiado falar destas questões que estamos aqui a abordar no âmbito deste projeto que acabei por estudar um pouco mais e estou francamente surpreendido pela dimensão do projeto e pelos objetivos a que se propõe e a minha perspectiva é uma perspectiva de quem está fora do meio académico quem está fora da comunidade escolar e de quem está mais próximo do mercado de trabalho profissional e portanto se me permitem e se quiserem já dando uma mensagem muito forte aqui aos nossos alunos aos nossos jovens que estão hoje presentes vocês estão envolvidos num projeto que desenvolve competências fundamentais para a vossa integração no mercado de trabalho a parte tudo aquilo que vocês naturalmente vão aprender nas diferentes disciplinas as questões como o desenvolvimento da literacia de informação e em particular hoje vou falar da literacia digital e das competências digitais são fundamentais para daqui a uns anos vocês conseguirem ter o vosso espaço no mercado de trabalho conseguirem escolher o vosso espaço e é um pouco nessa ótica que vos queria falar começando por vos dar só um quadramento muito rápido porque é que aparece de repente aqui HP que na prática como vos disse é um fabricante de computadores e de impressoras porque é que vos aparece num fórum de educação bom HP tem um carinho muito especial pelo componente de educação HP quer dar um contributo positivo para todo o segmento de educação nós esperamos de alguma forma atingir direto ou indiretamente qualquer coisa como 150 milhões de alunos e professores até 2030 através dos nossos produtos e serviços e não nos ficamos pelas intenções ou seja nós temos vindo a apoiar diferentes programas para a otimização de metodologias e resultados de aprendizagem como vos disse com o objetivo de chegar aos 150 milhões até 2030 sendo que atualmente mais de 65 milhões de alunos e professores já estão abrangidos por estes programas e deixo-vos aqui duas outras notas que é aqui onde os nossos mundos começam a interceptar ou seja onde a HP começa a interceptar também todo este projeto WayWeb que estamos aqui a falar hoje por um lado a HP tem também o seu papel a suportar o empreendedorismo ou seja para os mais jovens se vocês pretenderem desenvolver competências para mais tarde lançarem as vossas próprias empresas pois basta irem ao Google procurarem para a HP Life e terem acesso a uma série de cursos gratuitos que a HP disponibiliza que naturalmente servem como um complemento a tudo aquilo que vocês aprendem na escola e se assim o entenderem hão de aprender também na universidade mas se é uma componente muito forte é aquela que vocês têm mais à direita nesta imagem que tem a ver com a promoção da literacia digital que nós naturalmente procuramos fazê-lo de uma forma genérica mas depois em particular por exemplo com organizações não lucrativas e atingindo aqueles alunos que de alguma forma precisam do maior apoio para a tal equidade digital que é saudável e desejável para todo o universo nós vivemos esta educação nos dias de hoje naquilo que para muitos dos professores diretores de agrupamento não será uma novidade ou seja acompanhamos esta transição daquilo que era anteriormente uma educação centrada no conteúdo em que os alunos eram apenas elementos passivos em que recebiam a informação do professor e de alguma forma não eram incentivados a fazer o seu caminho e é nessa transição que estamos atualmente para uma educação centrada no aluno o professor é o grande orientador o grande mestre é o referencial do aluno mas o aluno é incentivado a fazer o seu caminho ao seu ritmo ao seu estilo e naturalmente nesta transição a tecnologia tem um papel muito importante no sentido em que vai suportar o aluno ao longo dessa caminhada e vai dar também ao professor mais ferramentas que hoje em dia estão disponíveis ferramentas digitais para acelerar esta transição e gostava também de partilhar convosco aquilo que temos vindo a observar nos últimos anos e em particular desde o período dos períodos de confinamento portanto nos últimos cerca de dois anos houve naturalmente uma visão massiva à tecnologia genericamente percebeu-se que a tecnologia é uma ferramenta de trabalho é uma ferramenta de ensino e de aprendizagem e que nos pode ajudar a ultrapassar os desafios atuais há também uma vontade expressa dos professores para continuarem o ensino híbrido e vejam aqui o ensino híbrido não apenas pela mais tradicional dicotomia entre o presencial e o online mas também entre o síncrono e o assíncrono ou seja acho que todos nós compreendemos e é bom que os jovens também compreendam já hoje foi falado também em aprendizagem contínua a aprendizagem não acontece apenas na sala de aula não acontece apenas na biblioteca escolar acontece em casa acontece em movimento acontece em outdoor e temos que encarar a aprendizagem como este este trajeto contínuo que pode acontecer em diferentes contextos algo que também já foi frisado hoje pela doutora Teresa Cardoso e por fim se nós temos este equilíbrio entre o online e o presencial o síncrono e o assíncrono o que nós precisamos e a tecnologia também nos pode ajudar é que estejamos sempre conectados e em interação e evite-se também os sentimentos de algum isolamento social ou mesmo de alguma exclusão digital que podem acontecer se nós mudamos a forma como aprendemos e ensinamos nós também mudarmos a forma como trabalhamos e estes jovens que estão hoje aqui a ouvir-nos estes nómadas digitais que dentro de poucos anos estarão no mercado de trabalho estarão à procura do seu lugar vão já fazer parte deste movimento que hoje assistimos e no mercado de trabalho o que vimos de forma muito clara é queremos todos ter a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar em qualquer momento não necessariamente num escritório não necessariamente numa só empresa e temos uma clara preferência pelo trabalho híbrido ou seja por aqueles empregadores que nos dão esta flexibilidade 73% dos colaboradores atualmente querem que as opções de trabalho remoto se mantenham ou seja eu quero ter a flexibilidade de ir alguns dias ao escritório de empresa mas outros dias trabalhar em casa porque por uma razão qualquer preciso ter um momento de maior isolamento e de maior produtividade enfim tudo isto faz parte de uma nova realidade profissional e que julgo que os jovens que hoje nos estão aqui a ouvir ainda irão apanhar e mais do que isso virão certamente aumentar a exigência que existe com estes novos modelos de trabalho mais flexíveis e há aqui um alinhamento que era aqui que eu queria chegar e aqui é onde parece que este projeto que hoje estamos aqui a falar faz todo o sentido e o alinhamento é nós estamos a preparar aluno de hoje numa educação que se quer mais digital para este mercado de trabalho que vos acabei de descrever e há aqui uma série de paralelismos se nós pensarmos nos alunos nós temos o advento do ensino híbrido ou seja como vos disse físico virtual síncrono ou assíncrono nós temos estes jovens que são nativos digitais que tratam a tecnologia portugues muitas vezes e naturalmente até com mais familiaridade do que os próprios professores e estamos num ambiente em que temos que promover a inclusão digital ou seja não podemos deixar ninguém para trás temos que desenvolver estas competências digitais para que nenhum aluno se sinta excluído e naturalmente como eu também já referi tudo isto complementado com a necessária formação dos professores para que também se sintam à vontade com estas tecnologias há naturalmente uma perspectiva de diferentes espaços diferentes cenários de aprendizagem portanto já há pouco vos falava que no mercado de trabalho há a intenção de trabalhar em diferentes momentos em diferentes ambientes também aqui a aprendizagem cada vez mais acontece em diferentes espaços como sejam as bibliotecas escolares e para as-me ver de facto o grande desenvolvimento que houve ao nível da biblioteca desde o momento em que eu andava no ensino secundário ganha uma dimensão completamente diferente aparece no mim dentro do meio escolar e temos novos espaços de aprendizagem como sejam as salas de aulas do futuro ou os ambientes educativos e inovadores e naturalmente tudo isto também se complementa com a questão de outras metodologias ou a reinvenção de algumas metodologias que possam tirar partido destas novas tecnologias e tudo isto como vos disse faz o paralelo com o que se passa no mercado de trabalho portanto se de um lado temos alunos que são nativos digitais do lado do mercado de trabalho teremos então trabalhadores os chamados nómades digitais ou seja que trabalham em qualquer lugar e não necessariamente exclusivamente num único lugar profissionais que trabalham nós costumamos dizer work anywhere anytime ou seja basicamente em qualquer lugar porque podem estar constantemente em movimento e naturalmente com a necessidade de alterar alguns processos e certamente muitos de vocês já estarão ouvido falar de toda a aceleração da transformação digital das organizações para poder acomodar a tecnologia mas mais do que acomodar a tecnologia poder tirar daí benefícios e eficiências que não existiam no passado e portanto isto acaba por gerar este paralismo muito interessante entre a comunidade escolar o que está sendo desenvolvido nas escolas e universidades e aquilo que é o mercado de trabalho como também já vos referi haverá naturalmente novos espaços e hoje trazia aqui para vos mostrar permitam-me só aqui transitar para aquilo que é uma demonstração virtual um modelo virtual do que é que são estes novos espaços vi pelas imagens que estava aqui a ver das diferentes escolas e diferentes ambientes de biblioteca que de facto as bibliotecas mudaram muito para aquilo que era a minha percepção da biblioteca o que vos partilho aqui convosco são outros espaços de biblioteca que estão neste momento em equação em diferentes lugares pelo mundo e portanto a biblioteca pode inclusivemente hoje já ser como já acontece em alguns dos vossos casos um ambiente multifacetado no sentido em que pode ter diferentes áreas cada qual ativizada para diferentes tarefas e por exemplo aqui temos numa área no caso desta planta deste modelo que é a área de thinking que é uma área mais orientada ao trabalho individual à análise teórica ao estudo ou seja onde preparamos as bases para depois eventualmente ir para campos mais práticos e é uma área naturalmente mais isolada porque pode ser uma área que se pretenda mais silenciosa mas dentro da biblioteca pode haver outros espaços eu aqui vou só mostrar um outro espaço que me parece também relativamente interessante ou muito interessante que é um espaço já em que se faz a transição do trabalho individual para o trabalho colaborativo e onde podemos ter diferentes ambientes um ambiente mais individual um ambiente já de partilha entre colegas da mesma turma entre colegas da mesma equipa do projeto e um ambiente onde se promove a colaboração onde se promove a interação com o professor e onde de facto se pode desenvolver um trabalho mais dinâmico mais interativo e mais colaborativo é assim um exemplo do que é que podem ser novos espaços e naturalmente e aqui fazendo uma piscadela ao futuro e ao futuro que já existe em algumas escolas aparecerão naturalmente também novas tecnologias e uma delas que tem vindo a ter um crescimento exponencial e onde nós defendemos muito que é na biblioteca que pode existir neste caso uma estação de realidade virtual que permita aos alunos abordar diferentes ambientes virtuais bom estamos a falar de tecnologia de realidade virtual que nos permite hoje em dia por exemplo neste caso estamos aqui a ver uma aluna dentro do ambiente virtual e o ambiente onde ela está são os campos rurais do Afeganistão para conhecer como é que a vida se passa por lá e que de outra forma obviamente do ponto de vista físico seria praticamente impossível esta aluna conhecer essa realidade ou naturalmente podemos ir para áreas mais científicas onde não temos que necessariamente maltratar um animal para o conhecer no seu interior atualmente é possível dissecar todo o interior de um organismo vivo através deste mecanismo de realidade virtual através de controladores com quais os jovens se sentem particularmente à vontade para depois poderem navegar nesse cenário virtual e naturalmente ainda escalas microscópicas que de outra forma nós não teríamos a possibilidade de analisar e também com a componente importantíssima de interação com estes cenários microscópicos e que nos permite enfim atingir realidades que de outra forma seriam dificilmente atingidas e era este o meu singelo contributo para este para este fórum agradecendo naturalmente o vosso convite desejando as maiores felicidades para a continuação deste projeto e para todos os intervenientes adultos que estão envolvidos e em particular uma mensagem forte de fé de esperança nestas gerações jovens sabendo que e reforçando vocês estão no projeto certo para poder complementar as vossas competências técnicas e cognitivas para desenvolver competências digitais e acreditem vão necessitar delas desde o vosso primeiro dia no mercado de trabalho obrigado pelo vosso convite e até uma próxima oportunidade Muito obrigada doutor Pedro Coelho pela sua apresentação e comunicação interessantes que saem da esfera da educação e que nos trazem aqui outras visões não deixando de fazer a ponte com a educação com a aprendizagem e com aquilo que está aqui como futuro dos nossos estudantes portanto obrigada pelo seu contributo pessoal e profissional neste nosso projeto Obrigada e agora dou continuação aos trabalhos para avançarem as escolas as protagonistas aqui do desenvolvimento desta iniciativa e deste projeto Muito bem e cabe-me a minha honra de moderar esta componente de apresentação dos trabalhos das escolas mas não queria deixar de saudar antes de mais todos os presentes e agradecer a excelente mesa de abertura que aqui nos motivou para esta fase portanto um agradecimento à apologia da biblioteca escolar feita pela professora Glória Bastos que não poderia ter melhor complemento do que a apresentação que agora o nosso convidado Pedro Coelho aqui partilhou connosco portanto um bem-aja a ambos e agora vamos para as nossas estrelas do dia que são os professores e os alunos das escolas que integram este projeto só relembrar que a apresentação será feita pela ordem que consta do programa que vos foi enviado cada porta-voz professor bibliotecário começará e depois o porta-voz ou o grupo dos porta-vozes de cada turma cada um desses momentos terá no máximo cinco minutos e como vocês são estrelas e já nas entregas dos Oscars as estrelas quando vão ao palco agradecer o Oscar não se podem alongar muito nos agradecimentos e aparece aquela música de fundo a lembrar que o tempo está a esgotar nós não quisemos deixar de usar uma estratégia semelhante e como tal quando chegarem ali perto dos quatro minutos quatro minutos e qualquer coisa vai soar um som muito agradável ali cerca de dez segundos este que a Ana Carolina agora está a mostrar que foi simultaneamente um aviso para mim a dizer que eu também já estou a esgotar o meu tempo estão a ver portanto estamos todos aqui em pé de igualdade portanto sem mais delongas eu vou apresentar a escola secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira agradecendo todo o empenho que esta escola teve tem tido ao longo do ano o nosso agradecimento à senhora diretora o nosso agradecimento à professora Bilodecária Elsa Oliveira aos professores Mário José Bruna Galveias à coordenadora interconselhia Helena Brígida que está aqui presente também conosco e vou dar já a palavra à professora Bibliotecária professora Elsa pode já começar Olá Olá bom dia estou aqui junto dos alunos e não tenho muito texto para intervir não tenho aqui muito para dizer só realmente dar um cumprimento muito especial portanto a todos os participantes e muito especial à doutora Glória Bastos que foi a coordenadora e foi a impulsionadora das minhas funções atuais enquanto professora Bibliotecária foi com muito gosto que participámos no desenvolvimento deste projeto e julgo que cumprimos todos os objetivos a que foram delineados inicialmente tanto a nível dos valores éticos na questão da literacia da informação como também na área da cidadania e desenvolvimento que foram essas as temáticas dos trabalhos dos produtos finais dos nossos alunos realmente aqui o meu envolvimento no projeto foi muito facilitador uma vez que as disciplinas ou a disciplina que nós envolvemos para este projeto foi TIC e o módulo 1 lecionado pelos colegas tanto o Mário como a professora Bruna portanto já tinham trabalhado estas temáticas inicialmente logo desde setembro e portanto esta minha articulação foi muito facilitadora os meninos também julgo que não foi difícil para eles porque já tinham tido um primeiro contacto com estas temáticas e portanto eu julgo que depois conseguiram através do projeto que pensaram e fizeram aqui o brainstorming inicialmente relativamente à área de desenvolvimento da cidadania depois foi facilitador porque acabaram por perceber que todos estes conteúdos teóricos que foram lecionados inicialmente depois colocaram-nos em prática e com isto eu vou passar portanto aqui a palavra aos alunos dizer só que aqui a minha intervenção também junto deles foi efetivamente em sala de aula mas mais na fase final da concepção dos produtos uma vez que toda a temática todas as temáticas da literacia da informação praticamente todas tinham sido trabalhadas no módulo 1 que os professores lecionaram com os meninos na disciplina de TIC passo a palavra aos alunos Olá bom dia cumprimentos a todos os presentes que estão neste momento na chamada eu sou a Catarina Finch sou a porta-voz do 10º PB1 da Escola Alves Redol de Vila Franca de Xira cumprimentos a todos os presentes nação eu sou o Daniel Ferreira o porta-voz da turma 10º PB2 da mesma escola o trabalho desenvolvido no projeto o EWA-RBE envolveu a disciplina de TIC e indicou sobre as temáticas de trabalhar de forma transversal na área da cidadania e desenvolvimento em particular a educação ambiental e o voluntário o projeto iniciou a sessão de formação à distância com os alunos e professores da escola ministrada pela equipa do projeto RBE e Universidade Aberta para trabalhar as competências literárias com a BE a pesquisa de seleção de informação recursos na web atividade credibilidade de regulância de qualidade de informação e direitos de autor e os direitos conectos depois deste momento é o introdutório ao projeto da primeira fase para a educação dos problemas e os subtóbicos a abordar fizemos um grande grupo em sala um brainstorming em torno de temáticas a trabalhar para consolidar as nossas ideias nós criamos um mapa conceitual do Padlet e em seguida planificamos o nosso trabalho de pesquisa com o módulo de pesquisa de informação Big Six após a definição dos grupos de trabalho e internacionais os trabalhos a realizar iniciamos a pesquisa de sistemas de informação diversos exploramos recursos educativos digitais para as temáticas selecionadas recolhemos e organizamos a informação através do tratamento da mesma com o curso ao processador de texto respeitando os direitos de autor com base na informação recolhida analisamos interpretamos e sintetizamos em torno da definição dos trabalhos a realizar iniciamos a pesquisa em sistemas de informação diversos exploramos recursos educativos digitais para as temáticas selecionadas reuniamos e organizamos a informação através do tratamento da mesma com base na informação recolhida analisamos interpretamos e sintetizamos a informação e consideramos qual a melhor forma de apresentação dessa informação para isso numa das aulas da turma da SMPV1 após a comunicação dos dados recolhidos pelos vários grupos e ideias sobre a forma da apresentação contámos com o apoio também da nossa professora bibliotecária que nos sugeriu algumas ferramentas para o fazermos em todo o processo e para cada uma das etapas contamos com os recursos disponibilizados pela professora bibliotecária da nossa biblioteca de recursos na coleção do projeto WayWear assim no caso do SMPV1 concebemos imagens interativas em Geniali questionários em Google Forms bandas desenhadas em Pixton com base no storyboard criado antecipadamente site em Leaks com imagens criadas em Adobe Photoshop um vídeo editado em Adobe Premiere com recursos a vídeos gratuitos que aqui mostramos no caso deste B2 concebemos uma infografia de 5 fatos sobre o voluntariado desenvolvemos uma campanha de sensibilização dirigida à comunidade educativa ela é esta faz-se representar um logotipo que criámos para identificar a iniciativa e através de um QR Code conseguimos aceder a um questionário no Google Forms foi igualmente desenvolvido um cartaz informativo com as informações informativos com as características da interatividade por fim a par desta comunicação no seio da comunidade das escolas envolvidas neste projeto os nossos produtos serão difundidos na comunidade escolar através das redes sociais quer do agravamento quer da biblioteca escolar e ficarão disponíveis na coleção de trabalhos de alunos e da biblioteca de recursos das nossas bibliotecas escolas consideramos consideramos como aspectos muito positivos a aquisição de competências no âmbito da literacia de informação e de dados foram utilizados métodos de pesquisa e de investigação com vista à sua apropriação no âmbito deste projeto articulando com a componente de cidadania e desenvolvimento e com a biblioteca escolar desencadeou também a nossa participação no torneio o EIRAS Internet Challenge Este projeto também é facilitador na sua implementação dentro das turmas do ensino profissional uma vez que o primeiro módulo de TIC literacia da informação e dos dados consiste numa abordagem aos temas da pesquisa direitos de autor e licenças credibilidade da informação temáticas deste projeto No que refero aos aspectos a melhorar apontámos a gestão do tempo do projeto em articulação com o currículo da disciplina que não nos permitiu o maior desenvolvimento no mesmo Será mais profício o desenvolvimento do projeto em simultâneo com o decorrer das aulas do referido módulo Ainda na gestão do tempo os restringimentos apontados na causa de uma 10KB2 foi a ausência do professor por doença e a falta de existência de alguns elementos da turma reduzindo o número de grupos do trabalho Obrigada Não sei se entretanto teríamos tempo para poder apresentar alguns dos nossos trabalhos ou se podemos ficar por aqui com a nossa intervenção Se quiserem como não os votaram os 15 minutos no total correto Carolina podem ainda partilhar os trabalhos que produziram mas muito sucintamente está bem só para nos brindarem com os vossos trabalhos por isso professora Elsa pode partilhar Ok então vamos então tentar aqui fazer a partilha Se precisar que a partilha seja não é necessário Acho que já está vou só tentar clicar aqui a barrinha do zoom que está no sítio que eu preciso de chegar Ok portanto estes foram os projetos do 10PB1 em que temos aqui pelos vários iconos depois os trabalhos de cada um dos alunos este foi portanto uma imagem interativa que temos depois algumas imagens eu julgo que conseguem ver a pesquisa feita e a síntese dos nossos meninos vou aqui mostrar outro ver se consigo chegar a todos eles aqui a banda desenhada em Pixan o texto está muito pequenino portanto temos mesmo que conseguir só abrir e ver depois cada uma delas mas foi portanto o trabalho sobre o voluntariado neste caso estava a tentar também chegar às imagens produzidas aqui um questionário em Google Forms que este questionário está a ser aplicado com turmas do básico portanto os meninos do básico estão a ir à biblioteca a responder a este questionário que os nossos meninos fizeram sobre portanto a questão da reciclagem da preservação do meio ambiente portanto estamos a envolver outras turmas para além daquelas que participaram no projeto ah julgo que esta já abri se calhar vou aqui tentar abrir a outra da outra da outra turma em que eles conceberam imagens no Photoshop eu julgo que não é esta mas já já lá chegaremos vamos agora esta por acaso não está a aparecer aqui os ícones pois não não está a aparecer os ícones mas pronto portanto terão possibilidades porque nós partilhamos não querendo estar aqui a ocupar mais tempo nós partilhamos as imagens interativas convosco e portanto terão acesso aos produtos desenvolvidos o infográfico também com base na parte do eu julgo que é do voluntariado este sim e portanto foram os trabalhos que foram desenvolvidos pelas nossas duas turmas que são eles inicialmente não disseram uma turma é de técnico de multimédia e a outra de técnico de informáticas de sistemas pronto e julgo que não nos vamos tomar mais tempo não não tomaram nada muito tempo professora Elsa foram aliás exemplares no cumprimento do tempo que foi facultado portanto vou pedir-lhe que interrompa a partilha de tela acho que já interrompemos sim cá está o sinal sonoro não era o nosso era o vosso a ditar eu vou aqui interromper por vocês para ser mais fácil muito obrigada escola Aldos Rodol ainda teremos ocasião de falar um pouquinho no momento das 12 horas do programa que está destinado a que haja uma partilha mais alargada entre nós fica desde já o nosso agradecimento muito bem caríssimos alunos muito bem caríssima professora bibliotecária e eu agora daria a palavra à escola secundária Avelar Brutero e fazendo o mesmo agradecimento à escola por toda a sua dedicação pelo empenho demonstrado ao longo do ano e agradecendo à professora bibliotecária Fernanda Madeira à coordenadora interconselhia Helena Duque que também está cá connosco hoje aos professores Sandra Rodrigues Maria da Glória Vieira ao seu diretor doutor António Fonseca Andrade e agradecer também aos alunos e temos como porta-vozes o Rodrigo Ramos e a Inês Abreu portanto eu julgo que está aqui vou só adicionar aqui um destaque para a gravação já tenho aqui os porta-vozes portanto vou dar a palavra à professora bibliotecária para fazer uma breve apresentação já sabem cada porta-voz não deverá exceder os cinco minutos a professora pode começar se assim ou entender a sua partilha de infográfico e a partir daí fazer a sua apresentação fica ao seu critério ou pode desde já fazer a sua partilha professora Fernanda Bom dia a todos começo por transmitir uma mensagem do senhor diretor da escola secundária a Blá Botero que lamenta não poder estar presente nesta sessão por ter de participar numa reunião de diretores escolares ele manifestou o seu contentamento por esta escola ter participado neste projeto está empenhado na sua continuidade e no alargamento a outras turmas da escola Ora como professora bibliotecária eu tenho sentido todos os anos que há necessidade de fazer algo deste género no início de cada ano letivo aqui na formação de utilizadores transmitimos aos meninos do décimo ano a informação de que temos guias disponíveis para os orientar no trabalho de pesquisa os nossos guias foram criados a partir isso é uma adaptação do modelo de pesquisa Big Six no entanto temos verificado que depois se não houver um acompanhamento próximo dos professores desses alunos na aplicação dessas orientações a informação que lhes foi previdenciada perde-se acho que fica lá dentro das mochilas ou então está lá na nuvem porque também temos a disponibilização também disponibilizamos os documentos em formato digital este projeto obriga é assim este obriga entre aspas evidentemente os professores a envolverem-se e eles próprios acabam por se enriquecer também por isso na minha opinião é desejável a sua continuidade e que ele se alargue progressivamente a outras turmas da escola nós tivemos duas turmas envolvidas uma de cursos de ciências e tecnologias o décimo D e uma turma dos cursos profissionais o 10PM em relação à turma 1D só posso dizer que o balanço é de muita satisfação com a participação de todos vós relativamente à turma dos cursos profissionais ocorreram diversos constrangimentos com a participação da turma e eu sou levada a concluir que será necessário reavaliar este processo redefinir estratégias se for decidido continuar nos anos agradeço o empenho dos meninos que estão presentes que muito nos orgulham passo a palavra à professora de biologia e geologia que foi quem no terreno mais próxima esteve mais acompanhou os alunos e que penso eu também vai manifestar esse mesmo agrado colega então Sandra Rodrigues agora então muito bom dia o meu envolvimento neste projeto acabou por ser acontecer de uma forma muito mais natural do que eu estava à espera é normal que na disciplina de biologia nós façamos vários trabalhos de pesquisa e portanto nós temos que os alunos são sólhos proposto esse tipo de trabalhos por outro lado esta turma acabou por escolher no domínio de educação ambiental com a sua direita o tema um tema central de cidadania e desenvolvimento que foi a educação ambiental claro sendo a educação ambiental era inevitável que a disciplina de biologia acabasse por ficar envolvida e por esse motivo acabou por ser um trabalho transversal entre o projeto web e a cidadania e desenvolvimento ao longo do tempo foi muito engraçado ver e assistir à mudança da atitude dos alunos na primeira fase os alunos já estavam preocupados em executar o trabalho em fazer o trabalho em concluir o trabalho pois à medida que o trabalho foi acontecendo perceberam que o mais importante do que chegar à meta era exatamente o percurso a ser feito e portanto perceberam que se calhar a pesquisa que eles estavam a fazer podia ter método podia ter alguma organização podia ser mais eficaz mais segura e se calhar até mais honesta mas claro houve resistência não foi fácil mudar o conhecimento e a percepção de que as velhas práticas podiam pôr em causa a validade a legalidade dos seus trabalhos e a visão destas novas metodologias que agora estavam a aprender no fundo foi reaprender a forma de fazer pesquisas tornou-se uma mais-valia principalmente numa perspectiva de futuro tendo em conta que muitos destes alunos vão querer ir para o ensino superior e portanto vai servir de base de trabalho para eles as mudanças foram pequeninas foram feitas de forma muito pequenina acho que começaram a perceber que têm que seguir um plano de pesquisa têm que seguir um plano de pesquisa bem definida perceberam que uma coisa tão simples como o recurso que são motores de busca não tem que ser sempre o mesmo motor de busca até porque muitos deles vão rastreando a atividade deles na internet e por isso muitas vezes quando eles fazem pesquisa percebem que nem sempre aquilo que eles precisam é o que lhes aparece é aquilo que eles acham ou que alguém acha que segundo o seu perfil de utilizador lhes vai ser dado perceberam que era se calhar importante analisar tudo o que aparecia na internet porque nem tudo é credível nem tudo é imparcial nem todas as informações são atuais mas acima de tudo acho que tiveram consciência espero eu que a informação tem autores autores que têm direitos e apesar de tudo que está na internet está de acesso livre nem tudo pode ser utilizado de forma livre e portanto há que respeitar o direito do autor há que respeitar a legitimidade do trabalho citando fontes fazendo referências de forma correta pronto tem sido um processo de mudança lenta claro mas acredito que depois dele ficar interiorizado que será um valor acrescentado para o futuro dos nossos alunos como cidadãos autónomos e responsáveis que é o que se pretende com o perfil do aluno à saída do ensino secundário portanto acho que foi esse o nosso trabalho e agora acho que vou passar a palavra aqui aos nossos representantes que representam a turma 10-1-D vamos ver o que é que você tem para dizer bom dia a todos o meu nome é Inês Abreu e hoje eu e o meu colega Rodrigo Ramos viemos representar a escola secundária da Vila-Brité no âmbito do projeto OEWEB antes de mais gostávamos de dizer que nos sentimos honrados portámos a participar neste projeto a nível nacional ora bem o nosso trabalho foi desenvolvido em torno da temática da educação ambiental tendo como base em particular as questões associadas aos oceanos este tema surgiu a conta da escolha do domínio para um projeto de cidadania e desenvolvimento através de um pequeno brainstorming e recorrendo ao Google registámos as nossas preocupações sendo elas questões como a biodiversidade e a extinção de espécies a desflugidação a poluição e o consequente aquecimento global o lixo marinho e as tão famosas ilhas de lixo que estavam no centro das nossas preocupações mas há uma questão não é possível proteger aquilo que não conhecemos e por isso precisávamos de fazer uma pesquisa para saber mais sobre cada uma destas temáticas bem assim foi-nos proposto participar no projeto OEWEB e pareceu-nos fazer um minuto deixámos de vos ouvir penso que terão que clicar exato peço que ativem o som estava a ser muito interessante podemos continuar a ouvir-nos então continuarem só podem ter um som ligado se não faz eco foi-se o problema conseguem ouvir-nos? sim sim conseguimos ouvir-nos sim esfeitamente esfeitamente assim foi-nos proposto participar num projeto OEWEB e pareceu-nos fazer sentido associar os dois projetos e aplicar as novas metodologias que iríamos aprender no projeto Cidadania assim recorrendo às diferentes disciplinas mas à biologia e geologia em particular foram desenvolvidas pesquisas de informação e tratamento de lados que pretendem ser o ponto de partida para o nosso trabalho durante estes dois anos de modo a fundamentar cientificamente as nossas preocupações ambientais e assim permitir a definição de estratégias de atuação futuras Lamento deixamos de ouvir os meninos A participação do projeto reforçou-nos para determinados passos para abrir pesquisa recolha seleção tratamento e diferenciação de informação demonstrando que nem sempre o nosso método era mais adequado ou correto anos de técnica como a tão conhecida copy-paste na elaboração de trabalhos de pesquisa criaram-nos maus hábitos e procedimentos errados e quase sempre ilegais Percebemos que existem meditologias já testadas de pesquisa bem mais eficazes como o método Big Six adotado pela nossa escola e que nem sempre lhe dávamos o devido valor para nos auxiliar ao longo destas diferentes etapas A verdade é que esta mudança de hábitos foi para nós desconfortável por falta de rotina porque todos os procedimentos pareciam demorar muito mas mesmo muito tempo No entanto a consciência da possibilidade de plágio que nos afligiu um pouco e da incorreção científica trouxe-nos a esta necessidade inevitável de mudança de comportamento e pelo cumprimento das normas como a verificação da credibilidade das fontes a seleção de informação útil ou seja o saber fazer boas perguntas a citação das fontes e as referências bibliográficas seguindo as normas APA da 7ª edição foi realmente uma experiência enriquecedora na medida em que nos tornou mais conhecedores e de que? Dos direitos de autor e da propriedade intelectual aprendendo que temos de atribuir direitos de autor fazer citações quer quando parafraseamos quer quando transcrevemos as palavras dos autores consultados contudo foi também uma experiência que nos trouxe algo desassessível principalmente pelo desconhecimento que tínhamos das licenças Creative Common e do desconhecimento do uso da Wikipédia de forma informada e crítica percebemos também que é realmente muito importante que estes hábitos sejam repetidos desde cedo criando assim mecanismos de elaboração de trabalhos de pesquisa de forma adequada eficaz e íntegra sem comprometer o trabalho e os direitos do autor sendo assim para o ano de modo a reforçar o nosso saber nesta área pretendemos continuar a desenvolver o projeto da nossa escola e alargar esta metodologia a todos os nossos trabalhos e se possível envolver outras turmas servindo de mentores com a ajuda da nossa professora e da professora bibliotecária por fim gostaríamos de fazer um agradecimento especial à nossa professora de biologia e à nossa professora bibliotecária obrigada muito bem muito obrigada escola Avelar Brutero que grande dupla de porta-vozes meu Deus muito bem eu estava aqui a recolher atentamente algumas frases que são aqui uns verdadeiros soundbites quer dizer eu não resisto vamos ter tempo mais à frente para nós falarmos mas o colocar-se em desassocedo e realmente o conhecer é isso nós só evoluímos numa perspectiva de algum desconforto como bem disseram não é? só isso é que nos faz evoluir não se pode proteger o que não se conhece não é? o tanto que podemos aprender o sermos mentores desse projeto para o ano olha imensos tenho aqui imensos tópicos que fui registrando ao longo da vossa maravilhosa apresentação meus parabéns parabéns já estou a ver ali a turma também parabéns a toda a turma parabéns a Valar Brutero e até breve até já vou aqui retirar o destaque do Zoom para efeitos de gravação e vou chamar da mesma cidade a escola secundária infanta Dona Maria e começo por fazer o mesmo agradecimento à escola no seu todo na pessoa da sua diretora doutora Cristina Ferrão à professora bibliotecária Filomena Pedroso novamente à coordenadora interconselhia Helena Duque aos professores Adelaide Espírito Santo às professoras perdão Adelaide Espírito Santo e Raquel Moleiro e às alunas que são as porta-vozes a Mariana Moraes está correto? não Júlia será a Júlia Mendonça? Júlia Mendonça e a Sara Falcão e a Sara Falcão do décimo D vou aqui recuperar o quadradinho o Zoom onde estarão as alunas e onde é que elas estão deixem-me ver se as recupero e não as encontro aqui no quadradinho professora Filomena e professora Raquel elas estarão por aí? sim estamos aqui estão aí? é Z oradoras as alunas as alunas elas vão elas vão ocupar o vosso quadradinho o Zoom é isso? ah muito bem então está resolvida uma situação e um problema que não o era para dizer a verdade portanto passo já a palavra à professora Filomena muito obrigada doutora e clara então nós cumprimentamos a todos em nome da senhora diretora que está connosco desde o início por videoconferência e também da subdiretora a doutora Cláudia Corca que está aqui potencialmente connosco os professores do conselho de turma os alunos estamos todos aqui reunidos no auditório da nossa escola com muita satisfação a nossa escola pelo perfil que tem é uma instituição que trabalha para a melhoria da qualidade do sucesso e acreditamos que projetos e parcerias como esta impulsionam de facto e promovem a interiorização das competências que vêm plasmadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e porque o Eweb se debruça sobre as atitudes e valores que se afiguram tão pertinentes quanto estruturantes para a formação pessoal dos nossos jovens nós estamos muito gratos à escola secundária infanta Dona Maria está muito grata à doutora Teresa à doutora Filomena da Universidade Aberta à doutora Carolina assim também à doutora Eduarda da Fé de Boteca Escolar com quem aprendemos muito professores e alunos obrigada entretanto pedindo-nos que destacássemos alguns pontos fortes eu creio que o ponto forte que nós gostaríamos de destacar aqui ao meu lado tenho a professora Raquel e aqui não tão visível mas também ao meu lado deste lado esquerdo para mim a doutora Adelaide o ponto forte que nós destacamos neste projeto foi de facto a evolução nas competências da literacia da informação no uso ético da informação que os nossos alunos evidenciaram mas também queria destacar a satisfação que foi para nós e para mim em particular como professora bibliotecária a satisfação de trabalhar com colegas que tradicionalmente não estão tão associados ao trabalho com a biblioteca escolar e refermo em concreto à professora Adelaide Espírito Santo que é professora de matemática do ensino secundário e também à professora Raquel Moleiro que é professora de biologia e geologia naturalmente também do ensino secundário e então este projeto veio provar que o trabalho colaborativo faz todo o sentido quando se trabalha de forma articulada entre a biblioteca e a sala de aula quer estejamos focados nas áreas mais transversais como a cidadania e desenvolvimento quer quando trabalhamos em áreas curriculares mais convencionais digamos assim então foi muito gratificante esse é um ponto forte deste projeto o envolvimento do Conselho Turma e em particular destas duas colegas extraordinárias de matemática e de biologia que trabalharam afincadamente para que nós conseguíssemos alcançar os objetivos e agradeço muito a ambas por isso obrigada entretanto nada disto teria sido também possível se a nossa coordenadora interconcilia a doutora Helena Duque não tivesse tido a generosidade de nos convidar para este projeto estimulando-nos a dar sempre o melhor de nós próprios que é essa a sua marca identitária na minha perspectiva é o estímulo que nos dá muito presente e sistemático para que demos o melhor de nós próprios muito grata pela existência da rede do Tecto Escolares doutora Manuela Silva bem-hajam por todo o apoio que dão às escolas com efeitos concretos no crescimento pessoal dos nossos jovens nestas novas nestas gerações que são tão determinantes para o futuro de todos nós então e para terminar antes que se fosse aquele sinal de somoro que nós não queremos ouvir eu queria terminar dirigindo-me aos alunos que temos aqui presentes mas também a todos que um pouquinho que todo o país nos estão a ouvir é de facto o vosso empenho e o vosso entusiasmo com que trabalharam nestas dinâmicas e a satisfação de vos ver crescer enquanto pessoas que nos faz nos dá alento para continuarmos a trabalhar muito grato a todos os alunos a estes e a todos esses que nos estão a ouvir aí desse lado obrigada e agora porque os alunos são verdadeiramente importantes eles são as estrelas como dizia a doutora Eduardo e eu vou passar a palavra às nossas meninas à Sara e à Júlia que representam as turmas décimo C e décimo D envolvidas no projeto Olá podem começar então bom dia a todos eu sou a Júlia Mendonça da SMC e tenho aqui e tenho aqui a sala de palcão da turma D e este ano fizemos um trajeto formativo que percorremos graças a esta parceria entre a Universidade Aberta a Cade de Bibliotecas Escolares e a nossa escola não concordam-se? Sim na turma D foram desenvolvidas duas webcasts no segundo e terceiro período intituladas respectivamente estruturas celulares e distribuição na matéria transformação e utilização de energia pelos seres vivos em pequenos grupos de trabalho de acordo com as aprendizagens essenciais na biologia na disciplina de biologia e geologia na turma C o projeto interligou secular e de cidadania e desenvolvimento com o aprofundamento de temas selecionados pelos grupos de trabalho e entre os selecionados pela escola para este ano ativo que são segurança defesa e paz instituições e participação democrática e desenvolvimento sustentável quais foram então as principais competências que desenvolvemos ao longo deste processo em primeiro lugar Sara conhecemos um modelo de pesquisa de informação que nos ajudou a definir etapas de investigação e produção em seguida aplicámos a estratégia KWL o que nos orientou na busca de informação e mais tarde aprendemos também algumas técnicas para refinar a pesquisa nessa altura elaborámos um movimento mental no Jamboard o que nos ajudou a estruturar ideias a quando a seleção de fontes de informação aplicámos o teste KRAP o que estimulou o nosso sentido crítico compreendemos o qual a Wikipédia pode ser nossa aliada e ouvimos falar pela primeira vez em licenças Creative Commons aprender a referenciar fontes consultadas de acordo com a norma internacional APA foi algo importante que aprendemos a fazer e em suma cada turma fez o seu percurso nós no contexto de cidadania e desenvolvimento e a turma D na disciplina de biologia e de legenda os materiais que foram apoiando o processo bem como os nossos trabalhos importantes produzidos têm vindo a ser publicados no site do projeto Web no final do processo fizemos a autoavaliação da nossa participação no projeto então que conclusão destacaria na nossa turma podemos destacar que é possível criar projetos confiáveis e relevantes respeitando sempre o trabalho de outras pessoas aprendemos a organizarmos melhor realizar um trabalho mais aprimorado desde a que viram dado até às técnicas também fomos sensibilizados sobre os perigos da internet como utilizar corretamente fazer um uso responsável da mesma e aprender coisas novas e tu Júlia o que mudou a consciência de cada um sobre como fazer trabalhos e quais instrumentos utilizar então melhoramos as nossas competências a maneira de realizar trabalhos que agora são feitos de uma forma muito mais organizada atenta e precisa também avaliámos as fontes e procurámos informação mais digna respeitando os direitos do autor então resta-nos apenas agradecer à Universidade Aberta e à rede de bibliotecas escolares por esta oportunidade única muito obrigada nós é que vos agradecemos é um prazer ouvir estes alunos assim na primeira pessoa e que grande dupla de porta-voz também que estratégia tão interessante estarem aqui a brindar-nos com o vosso diálogo na minha turma foi assim como é que foi na tua porque é precisamente isso que nós queríamos queríamos sentir de que maneira que este projeto teve impacto na vossa aprendizagem nos vossos comportamentos relativamente ao uso ou acesso da informação e foi um prazer portanto estão de parabéns caríssimas alunas Júlia e Sara muito bom trabalho parabéns à escola e para efeitos de gravação vou também aqui remover o vosso destaque para dar a palavra à escola seguinte pode ser? obrigada e vou já passar a palavra à escola secundária Matias Aires já estou aqui a descobrir no quadradinho zoom e já estou aqui a marcar e agradecer à escola secundária Matias Aires pelo empenho por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo deste ano agradecer a pessoa do seu diretor o seu doutor Luís Henriques agradecer ao professor bibliotecário Jaime Neves à coordenadora interconselha Isabel Antunes que está aqui conosco também hoje aos professores Sandra Santos Maria Arminda Serrano Maria Arminda Serrano e Gina Rodrigues e aos alunos porta-vozes temos aqui já dois grandes grupos porta-vozes temos por um lado a Ana Barradas e a Cátia Morato a representar a turma 13 e a Jéssica Pereira e a Beatriz Carvalho a representar a turma 10 TIAT e vamos já explicar o que é que essa sigla significa portanto dou-lhe a palavra professor Jaime Neves muito bom dia uma salvação da escola secundária Matias Aires para todos os presentes pedi desculpa do professor Luís Rodrigues não pode estar connosco mas está o subdiretor o professor Nuno Garcia e esta presença significa também a presença constante que ao longo de todo o projeto a direcção do agrupamento sempre manifestou em todos os momentos transmitiu de uma forma muito particular eu queria em primeiro lugar segundo a um bocadinho as suas palavras um agradecimento muito especial à professora Isabela Antunes coordenadora que conseguia foi ela a primeira responsável da nossa participação porque foi ela que nos dirigiu o primeiro convite e foi-lo de uma forma tão bonita acrescentando muita sucessão e muita inquietação também que nos dispôs de imediato a poder participar e não estamos de facto nada a arrepender por o termos feito um obrigado muito grande a ela um obrigado também naturalmente já o transmiti antes de termos iniciado a sessão aos colegas que estiveram envolvidos no projeto e de uma forma muito particular aos alunos pelo seu empenho e que foram ser muito colaborantes e inexistíveis em todos os trabalhos e em todos os pedidos que nós lhes fizemos é um obrigado muito grande eles de facto conforme dizem porque são de facto as principais estrelas de toda esta atividade naturalmente o projeto começou logo no momento em que foram selecionadas as turmas e procurámos selecionar duas turmas que representassem de alguma forma a oferta educativa do agrupamento a nível de décimo ano daí a nossa escolha ter recaído numa turma dos cursos científico-humanísticos e outra dos cursos profissionais e depois naturalmente procedeu-se também à identificação das disciplinas e consequentemente também à identificação dos professores a envolver no trabalho e estando estas condições primeiras criadas os professores envolveram-se de imediato no trabalho colaborativo definindo a regularidade dos encontros de trabalho que haveriam de ter para para a planificação para a planificação do trabalho para a edição dos documentos e também para procederem naturalmente e consequentemente à avaliação do desenvolvimento do processo eu neste aspecto da participação dos professores queria sublinhar algo que pode parecer menos importante mas que eu considero de muito importante fundamental os professores envolvidos neste trabalho já se conhecem há alguns anos para não dizer há bastantes anos e já tiveram outras experiências profissionais em conjunto e por outro lado este é um aspecto muito significativo uma grande amizade e penso que isto favorece imenso qualquer tipo de trabalho há um grau de confiança muito grande entre todos nós e uma vez mais isto esteve refletido e é um dos aspectos relevantes como consequência deste um dos aspectos relevantes que queria mencionar foi o trabalho de parceria que foi possível realizar e que envolveu naturalmente o professor bibliotecário com os professores das turmas que participaram neste projeto nós conforme estava nos nossos planos de trabalho pudemos e conseguimos realizar três sessões orientadas pelo professor bibliotecário com os alunos das duas filmas mas essas sessões apesar de terem sido orientadas pelo professor bibliotecário foram preparadas por todos os docentes envolvidos não foi somente pelo professor bibliotecário que naquele momento foi chamado a ter uma intervenção mais explícita mas foi um trabalho que foi preparado por todos nós e esse trabalho incidiu nas três sessões uma primeira sobre a apresentação do modelo de pesquisa de informação BIT-6 numa segunda numa segunda sessão na apresentação do modelo de seleção e de avaliação de informação sabe que cá incidia também sobre a aplicação do teste de grau uma terceira a terceira a terceira sessão sobre a apresentação do modelo APA da sétima edição onde fizemos também uma abordagem sobre a questão dos direitos do autor e sobre a utilidade e a necessidade da utilização das licenças das licenças Creative Commons outro aspecto importante que eu gostaria de relevar tem a ver com a aquisição com a aplicação e também o reconhecimento da validade das diferentes competências da literatura e ainda que não tínhamos assim muitos 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 resultados também não eram expectáveis é o primeiro ano temos já alguma coisinha alguns resultados positivos a esse nível nomeadamente nos domínios da autonomia da organização do trabalho e também da autodisciplina e da criação de hábitos de trabalho da parte dos alunos por outro lado também o reconhecimento da importância dos recursos educacionais abertos mas isto é tudo mar de rosas ou por outro lado é um mar de rosas só que nós nos esquecemos às vezes que as rosas também têm alguns espinhos fazem parte fazem parte do processo fazem parte do caminho e mal seria que nós não nos encontrássemos e então assim uns aspectos mais frágeis deste processo e que nos foram reportados muito pelos alunos têm a ver em primeiro lugar com a quantidade de informação que foi transmitida e nomeadamente das dificuldades de assimilar essa informação num curto espaço de tempo e por outro lado algumas dificuldades nomeadamente numa fase mais inicial em reconhecer a validade e também na utilização dos diversos recursos educacionais digitais eu passava agora a palavra às estrelas da companhia que são os alunos começaria pela turma 10-3 pela Cátia e pela e e e exatamente mas elas já se vão apresentar e seguidamente a outra turma também certo? Ok bom dia o meu nome é Cátia Morales somos alunas das escolas com a da área de edadais principalmente as escolas da nova vida de síndrome somos do 10-1 em forma 3 e temos de ciências de educação dos negros estamos aqui para falar do nosso trabalho o nosso trabalho foi desenvolvido no âmbito de disciplina projeto de trabalho interdisciplinar portanto PTI onde são desenvolvidas aprendizagens das disciplinas de tecnologia e física autónica neste semestre o tema a rotina é a rotina é a energia e o nosso grupo nos criou o nosso tema a energia hídrica dentro deste tema nós posemos a responder às seguintes questões o de a energia hídrica onde é obtida a energia hídrica como funciona uma barragem como funciona o gerador de uma barragem as vantagens e desvantagens do tema os impactos que tem no meio e algumas curiosidades escolhemos o modelo de formação do IP6 achamos que foi um método muito eficaz para o nosso trabalho e funcionou para realizarmos e foi muito essencial e decidimos trabalhar com ele foi muito focado um acrescente nós já tínhamos tido contacto com o modelo do IP6 nos anos anteriores uma vez na escola que tivemos que trabalhá-lo usamos algumas fontes de informação sugeridas pelas nossas professoras como os manuais da disciplina tanto de tecnologia como de psicólogos de cá recursos vários da aula digital a wikipedia e entre outros que nós procurámos como reunidas informações e informações consultadas e informação recolhida no Outlet as etapas de 2 e 3 no 26 foi-nos um tempo porque até foi sugerido isto às professoras porque nós tínhamos de preencher uma ficha onde tínhamos de pôr os links que pesquisávamos portanto uma ficha completamente fina e através do Eclat podemos partilhar a nossa sala e assim dizendo que as nossas professoras e elas puderam fazer por aí o acompanhamento de trabalho escolhemos o Cava para fazer a apresentação da informação de comida hoje nos usaram outras informações como o Jamial por exemplo e o Cava foi um site que nós decidimos ver porque foi muito identificado lá está e tem os recursos essenciais que achamos que era muito mais fácil de utilizar como o nosso trabalho procura explicar processo e mecanismos achamos difícil fazer situações no entanto temos a situação a água 12 com os tipos e os restantes 3% mas nesta porcentagem apenas uma pequena porção pode ser usada como um óbvio Dias Guimarães 2008 da página 536 de manual de biologia desse primeiro para que a nossa equivalente é atingir os direitos do autor que somos nós respeitados escolhemos a nossa licença de acordo com a equipe de também e teremos algumas dificuldades em fazer a gestão de toda a informação que nos fomos chegando porque lá está toda a informação para um pouco espaço de tempo foi muito extenso muito cuidado como aspectos positivos achamos que podemos encontrar esta metodologia de trabalho ao equivalente do nosso curso académico por estes motivos achamos muito útil passaria então agora a outra turma vai participar também a professora Gina Rodrigues que é a professora que os acompanhou é possível compartilhar a tela não é? Exato que vai acompanhar a sua exposição certo? Com certeza a professora Jaime pode compartilhar a tela seguir a próxima a próxima a próxima Não sei se já se está a ver. Ainda não, ainda não. Aqui já estamos a ver. No entanto, se precisarem, professora, nós temos aqui o vosso material de apresentação. Também podemos fazê-lo nós. Porque nós aqui já o conseguimos ver. Já está partilhando. Não. Eu vou pedir à professora então que faça o favor de interromper a sua partilha e voltar a fazê-lo selecionando tela inteira. Nas opções de partilha. Pode fazer-o, professora. Se não conseguir, porque é sempre preferível que quem apresenta, não é, manipule o seu material de projeção. Mas, como lhe disse, podemos também nós, a partir daqui, projetar. Como dizia a minha querida colega Ana Carolina, estes pequenos contratempos fazem parte da praxe, destas sessões à distância. Não é nada que nos demova de voltar a implementar aqui este tipo de sessões. Sabemos que é assim. Não há nada a fazer, a não ser manter a calma e pensar num plano B. Talvez, Eduardo, seja de avançar. Eduardo, a tua partilha. Certo, acho que é certo. E então, vou perguntar aos professores presentes se querem que eu partilhe o ficheiro PDF ou o link que nos tinham partilhado no Moodle da formação. Penso que se vai preferível compartilhar o link. O link. Então, já o faremos. É mesmo assim, na vida real, com ou sem tecnologia, os imprevistos acontecem. Exato. Como eu lito, faz parte. Muito bem, nós estamos a visualizar. Agora, professores e alunos, é só dizerem onde querem que eu clique e eu cumprirei as vossas ordens, está bem? A partir de agora, ganharam mais um assistente de apresentação. Portanto, estou a vosso dispor. Portanto, podem começar. Olá, Maria, meu nome é Luiz, eu sou Jéssica, nós somos da Escola Secundária de Quiazares, do curso profissional técnico de informação turístico. O tema do nosso trabalho foi o envelhecimento de operação, uma doença silenciosa, onde eu sou a visualização na aula de técnico de informação. Pode passar para a sua pergunta. Começamos por fazer atividades da motivação patrima, do qual abordámos alguns assuntos que tivemos no sétimo ano, como a distribuição da população portuguesa. De seguida, pode passar. De seguida, vimos um instrumentário, nós portugueses nascer para morrer. Pode passar. Pode passar. O trabalho foi dividido em quatro grupos, em cada grupo tinha o que pesquisar, os temas, os cinco temas eram o quê, as suas causas, as consequências e os constratos filuminais. O modelo de pesquisa que nós usámos foi o Big Six. Usámos também outras fontes, como a Equipédia, a Cordata, o YouTube e também o SmartPapel, o livro e dois manuais de direcção online. Toda a informação tirada da internet foi organizada na aplicação na aplicação Oclet. E depois fizemos um teste de cabo para prever-se a informação que nós tiramos, se era boa ou má e se era confiável ou não. Cada grupo tinha a pesquisar os seus dados estatísticos, onde iriam desenvolver o seu trabalho. A pesquisa dos dados estatísticos foi na Cordata, onde nós construímos os nossos próprios gráficos em Excel. E depois de construirmos os gráficos, fizemos a leitura e a interpretação deles. O produto final do trabalho foi feito no genealógico, ao passado. O produto final do trabalho foi feito no genealógico, onde utilizámos as normas APA, para podermos fazer as educações e a interpretação deles. E também respeitámos o direito de ator, utilizando as licenças de escrita no documento. No fim da apresentação oral de cada aluno, fizemos um quiz, 10 perguntas sobre o tema. Bom, acho que a parte mais difícil do trabalho, para mim, foi fazer a leitura dos gráficos. E, para mim, foi a pesquisa, principalmente nos manuais, porque tínhamos de decorar a página, para fazer as situações, para respeitar o direito de ator, pôr a página, o parágrafo, quem é que era o respectivo dono disso. E achamos que este trabalho é muito bom, porque com ele aprendemos já a respeitar o direito de ator, e ainda foi para o convivado. Muito bem, muito obrigada. Querem acrescentar mais algum aspecto? Não? Já está terminada a apresentação? Parabéns, Escola Matias Aires. Duas grandes duplas aqui de apresentadoras também. E já se está a tornar aqui um traço comum o elogio do desconforto, não é? O professor Jaime usou aqui uma metáfora tão bonita, não é? Foi um mar de rosas, mas assumindo que as rosas têm espinhos. E foi secundado aqui pelas suas alunas, que confirmaram que houve aqui dificuldades, mas que isso não as demoveu de continuarem. Foram resilientes ao longo do trabalho e reconhecem a importância destes processos para o seu futuro. Portanto, estão de parabéns. E vou passar à última escola, última I, que nos vai aqui também brindar com as suas partilhas, que é a Escola Rafael Bordal Pinheiro, que fica aqui mais perto do local onde eu me encontro fisicamente, que estou aqui em Torres Vedras, não estou assim muito longe das Caldas da Rainha. E já estamos a ver aqui a professora bibliotecária e algumas alunas. Agradecer à Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro por todo o trabalho, por todo o empenho que tem manifestado ao longo do ano neste processo. Agradecer à sua diretora, a senhora doutora Maria do Céu Santos, à professora bibliotecária Lucília Lopes, à coordenadora interconselhia Paula Ribeiro, que também está aqui conosco hoje, às professoras Ângela Fonseca e Filipe Silva e às alunas, que vão ser as porta-vozes aqui da escola, do décimo LH1 a Bárbara Gama e a Margarida Santos e do décimo LH2 a Leonor Feliciano e a Maria Plácido. E passo-vos já a palavra. Não estamos a ouvir. Lucília, verifique se tem o som do computador em silêncio. Não será assim algo mais simples? Necessidade de colunas, por exemplo. Conseguem ouvir-nos por aquilo que eu percebo? Sim, já vi ali um símbolo manual de sim. Aqui também é um clássico destas situações, que é o... Agora apareceu-me ouvir aí já aqui qualquer som... Que é o nós tentarmos... E agora? Agora sim. Agora, boa. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Agora sim, professora Lucília, passe-lhe a palavra. Ora bem, depois deste breve problema, vou começar então a nossa apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome da nossa escola, da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, o convite que nos foi feito para participarmos nesta formação sobre o desenvolvimento de competências de literacia com a Biblioteca Escolar. Quero agradecer também a colaboração da nossa CID, a nossa coordenadora interconselhia, a Paula Ribeiro, das nossas professoras de Geografia e de História, a professora Filipe da Silva e a professora Ângela Fonseca, que foram incansáveis nas respostas às minhas felicitações, muitas vezes a horas e a dias bastante impróprios, nomeadamente ao fim de semana. Por último, um agradecimento especial àqueles que todos já repetiram que foram os nossos atos principais e que vocês já viram durante esta apresentação, agora perderam um bocadinho a imagem, mas são as turmas do décimo ano do LH1 e LH2, que desenvolveram ao longo deste ano um excelente trabalho que culminou com excelentes trabalhos, ao que me consta, que têm sido apresentados. Eu vou passar então agora a uma breve apresentação, espero não me enganar agora, nestas coisas. Ok, compartilhar a tela. Ok, pronto. Para contextualizar um bocadinho. Ok, está a trabalhar no computador, não é o nosso? Ok, pronto. Vou falar então um bocadinho da organização do trabalho, baseando então naquilo que as duas professoras fizeram com as respectivas turmas. Portanto, esta atividade teve um lugar especial no classroom das disciplinas e eu vou falar um bocadinho sobre a forma como isto tudo decorreu. Portanto, o tema do trabalho para as disciplinas de História e Geografia foi o mar, como forma de alargamento do conhecimento no mundo, no passado e no presente, portanto, envolvendo as disciplinas de História e Geografia, e começou com uma atividade que eu considero bastante original. Estamos no tempo das tecnologias, mas este brainstorming que foi feito pelas professoras com as duas turmas em conjunto, necessitou de uma sala bastante especial, foi feito à moda antiga e teve uns resultados bastante originais. Portanto, o objetivo era identificar palavras-chave, redigir frases, fazer desenhos sobre a temática, para no fim fazerem um mapa ambiental. Passar só a apresentar as duas turmas em conjunto a trabalhar e o resultado final. Portanto, podem ver que nem só com tecnologias nós podemos trabalhar, podemos recorrer a ferramentas antigas, tradicionais e o resultado continua a ser espetacular. Foi o que aconteceu com esta turma. Depois, foi pedido às turmas que definissem objetivos, três objetivos por disciplina, aqui está, por exemplo, três objetivos de História, três objetivos de Geografia, e as professoras deram imediatamente o feedback às turmas, o que lhes permitiu reorientar e corrigir, muitas vezes, o seu trabalho. Depois, em termos de organização do trabalho, foram partilhados, quer parte das pessoas bibliotecárias, quer parte das outras professoras, documentos, como citar, como referenciar corretamente, e foi planificado o trabalho com recurso ao guião de trabalho, que é o guião utilizado aqui na escola. Depois, propriamente dito, o que é que foi feito? Os alunos pesquisaram, os alunos recolheram informação, nunca a nossa biblioteca teve tanta gente, nunca os nossos livros foram tão consultados, tínhamos pilhas e pilhas de livros de História e Geografia que foram utilizados pelos alunos. Portanto, este trabalho deu uma nova dinâmica à nossa biblioteca, porque realmente os livros foram usados e muito bem usados. Trataram depois a informação com recurso ao guião de apoio, e depois elaboraram os trabalhos de acordo com as normas APA e Creative Commons. Para finalizar e para dar uma ideia do que esta formação significou para estas duas turmas, construímos um questionário que foi partilhado na Classroom e que foi respondido por 48 alunos. Nós temos aqui perguntas, como avaliou as sessões com a equipa de formadoras? Portanto, as primeiras sessões foram muito importantes para iniciar este trabalho e podem ver pelos resultados que a maior parte dos alunos considera que, quer na relevância, quer na qualidade dos recursos, quer na clareza das informações e das comunicações, a formação foi importante, foi boa e considerada até muito boa. Depois, como avaliou o apoio prestado pelas professores que acompanharam o desenvolvimento do projeto, o reconhecimento das turmas às professoras que trabalharam com eles, portanto, a maior parte, o peso maior está aqui no ponto 3 e no ponto 4, portanto, realmente houve aqui um grande trabalho por parte de alunos, mas também de professores. A relevância do trabalho, isto é uma coisa fundamental, estes alunos estão no décimo ano, vão seguir a maior parte deles para uma faculdade e esta formação é super importante para o seu trabalho futuro. E este gráfico retenhece isso. Três aspectos positivos do processo e do trabalho desenvolvido, reparem que os itens com mais porcentagem são os recursos disponibilizados e a possibilidade de escolher os temas de trabalho, segue-se depois o apoio das professoras e da professora bibliotecária. Aspectos a melhorar, a gestão do tempo, não é? Temos aqui com, em primeiro lugar, e depois também a calendarização das atividades. Portanto, o tempo aqui é realmente um aspecto que não correu tão bem. Depois, em termos de percurso, do que se refere aos aspectos, eu vou só recorrer aqui à minha cábula porque o gráfico não deixa ver bem, mas em termos de avaliação de recursos, pesquisa de informação, tratamento de informação, nós temos aqui quase tudo no bom, suficiente e no muito bom. Depois, em termos de avaliação de percurso, pelo respeito dos direitos de autor, normas de tratamento, ferramentas, também tivemos bons resultados, quase tudo ali no bom e no muito bom. Portanto, não há assim grandes aspectos negativos. E a relevância do trabalho desenvolvido em termos futuros, torna a dizer, para mim, é extremamente, e para mim e para as pessoas também, extremamente importante. Portanto, foi reconhecido que este trabalho foi desenvolvido e que é muito importante para o futuro, para ser utilizado em outros trabalhos, no 11º ano, no 12º ano e também depois na faculdade. Muito rapidamente, pontos fortes, foi aquilo que nos foi solicitado, coisas melhores e coisas menos boas. Um forte envolvimento de todos os entrevistados, houve aqui realmente um grande trabalho, quer de alunos, quer de professores, a melhoria das competências no âmbito da literacia de informação, os trabalhos já foram apresentados, seguiram as regras que foram transmitidas aos alunos, o reconhecimento que é importante respeitar os direitos de autor, quando já não podemos fazer trabalhos como antigamente, o copy-paste tem que acabar, o plágio tem que acabar, e desenvolver então aqueles chamados soft skills, portanto aquelas competências de autonomia, de espírito crítico, de trabalhar colaborativamente. O que é que correu menos bem? O que é que nós temos que melhorar? A gestão do tempo foi uma das críticas, nem se sempre permite que articulemos da melhor maneira, a falta de hábitos mais rigorosos, mais éticos na pesquisa, há sempre alguém que não segue bem as regras, temos que acabar com isso, e a necessidade de passar isto que nós aprendemos aqui para outras disciplinas e outras turmas, portanto não podemos deixar isto só com o DSMLH1 e com o DSMLH2, há que prosseguir para o ano com outras turmas e outras disciplinas. Obrigada pela vossa atenção, vou passar agora às nossas porta-vozes, DSMLH1, a Bárbara Gama, vou só parar aqui a partilha, ver se eu não me engano, ok, e meninas, o palco é vossa. Obrigada. Bom dia, nós estamos da Escola Seminária Ritual de Alpinheiro, eu sou a Margarida Santos, ela é a Bárbara, e viemos aqui falar um bocadinho sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito desta formação. Então, o tema geral do trabalho foi, como a professora Lucila disse, o mar e os desenvolvimentos, antes e depois, e na nossa turma especificamente, os temas mais desenvolvidos na disciplina de História foram os instrumentos de navegação e a sua função, a caracterização das rotas comerciais, a escravidão e a evolução das embarcações. Na disciplina de Geografia, os temas assim mais destacados foram a pesca, a salinicultura e a aquicultura e mais uma vertente económica dos recursos, marinhos, ou seja, como estes influenciam a nossa balança comercial. Numa fase inicial, juntámos ambas as turmas e realizámos um brainstorming que teve um impacto bastante positivo. Foi uma aula bastante motivadora, quer para os alunos, quer para os professores, e que foi muito importante para o desenrolar todo o trabalho. Mesmo sem recurso a nenhum instrumento, a internet, nem a nenhuma app, conseguimos ter um resultado muito produtivo, conseguimos obter muitas informações sobre o trabalho, conseguimos perceber e organizar tanto os nossos pensamentos como perceber os pensamentos de com quem íamos trabalhar, dos nossos colegas de turma e mesmo de uma outra turma que iria abordar o mesmo tema. Conseguimos ter um incentivo à participação e um entendimento melhor do projeto e conseguimos desbloquear algumas ideias, conseguimos perder o medo de nos expor e assim criar um melhor trabalho. Este incentivo deu-se muito também à ajuda das professoras, que desde o início nos deram bastante feedback, desde o brainstorming, a criação de objetivos, até ao final, de modo a conseguirmos criar um trabalho mais completo e melhor. Relativamente à planificação, foi-nos fornecido a formação de Guião Plus, ou seja, as informações todas foram-nos dadas pelas professoras envolvidas. Este Guião Plus não foi de veras utilizado pela nossa turma antes, o que dificultou um pouco a nossa orientação e a nossa, talvez, organização espontânea relativamente à informação que queríamos apresentar. Porém, a sua utilização foi bastante positiva e ajudou-nos a organizar melhor as nossas ideias e dão-nos assim um rumo inicial sobre o que queríamos ou não fazer. Por outro lado, a perspectiva mais negativa na nossa turma, nós achamos que o Guião Plus até certo ponto foi um bocadinho confuso e um bocado complicado, ou seja, de desenvolver-nos assim espontaneamente e perdemos bastante tempo na utilização deste Guião, tempo esse que devia ter sido utilizado para compor as nossas apresentações. Em relação à pesquisa, foi bastante complicada, principalmente a parte bibliográfica, uma vez que não estamos habituados à obrigatoriedade de fontes bibliográficas, o que tornou a pesquisa nos livros mais longa e mais cansativa. Pelo contrário, a internet foi mais rápido e mais fácil o acesso, principalmente com as dicas que obtivemos na formação, porém, as fontes da internet não são tão fidedignas e a informação não é tão específica. Relativamente às citações e a repensação de fontes, foi a primeira vez que nós ouvimos falar das citações de uma maneira tão promenorizada e assim como desconhecemos a sua importância e a sua maneira de escrever nos nossos trabalhos. O facto de as professoras nos terem orientado a segundas normas APA, assim como o facto de nos terem alertado para a importância do uso das citações, serviu-nos de impulso para incluirmos estas ferramentas nos nossos trabalhos e também com o recurso da ferramenta MS Word. os pontos que foram mais difíceis e menos conseguidos para nós foi realmente a gestão do tempo que nos foi muito condicionada por termos um trabalho com grande peso em que não tivemos a opção de escolha dos grupos para algumas pessoas isso condicionou bastante o trabalho. Portanto, foi o ponto menos positivo realmente desta gestão de tempo. Relativamente à importância desta formação, ela alertou-nos para adquirir mais informação de forma correta relativamente aos nossos trabalhos futuros, quer no nosso ensino secundário, quer mais num futuro menos próximo nas nossas vidas profissionais. Esta informação que adquirimos foi bastante útil não só para utilizarmos na escola, para os nossos trabalhos, mas também para utilizarmos fora. Exatamente. Assim como esta formação foi-nos bastante útil para realmente desenvolvermos cada vez mais os nossos trabalhos que foram apresentados aos professores e dessa maneira facilitarmos um melhor resultado nas apresentações. Esta formação marcou um ponto ajudou-nos a expandir horizontes, a mudar perspetivas e a mentalizar aquele que será o nosso caminho daqui para a frente. Portanto, um ponto de bastante amadurecimento a nível pessoal. Tudo o quanto aprendemos e crescemos com os ensinamentos que adquirimos nesta formação marcou muito importante não só na nossa vida profissional e como estudantes e como futuros profissionais, como também na nossa vida pessoal. É isso. Obrigada. Obrigada. Passamos a palavra às nossas colegas. Bom dia, eu sou Maria Plácido. Olá, eu sou Leonor Feliciano. E ambas somos da turma 2 de Línguas e Humanidades. Do décimo ano. As nossas colegas já falaram bastante do que é que este trabalho foi realmente no geral para as turmas. Obviamente, nós estávamos com a disciplina de História e Geografia. E as instituições que precisamos tanto da História e Geografia foi realmente como o tema era o mar, nós falámos muito da pesca, últimos embarcações, organização das rotas, gestão do litoral e também muito sobre os instrumentos náuticos. As apresentações foram feitas maioritariamente em PowerPoint, vídeos. E a nossa turma decidiu manter-se um bocado no antigo, mais ou menos o que nós já estávamos habituados no padrão. E mais à frente nós explicaremos o porquê disto ter acontecido. Numa fase inicial, obviamente, como as nossas colegas já disseram, nós tivemos a atividade Brainstorming, que foi realmente inovadora porque nós todos estamos meio que habituados a pronto estarmos com a nossa turma, numa sala de aula e só ficamos lá e pronto, falamos com os professores e acabou. Isto foi realmente bastante inovador. Eu sinto que as nossas turmas puderam realmente se conhecer umas às outras e conhecer mais ou menos as nossas aptidões. Há pessoas de outras turmas que se calhar nós ficámos a saber que tinham mais aptidão para a escrita ou para o desenho e eu acho que foi muito bom para a comunicação realmente e meio que nos deixou menos nervosos para a realização deste projeto, que realmente é bastante importante porque vale 40% da nossa nota neste período. nós também utilizámos obviamente o guião plus. No início era realmente bastante difícil a sua utilização porque são bastantes perguntas e como nós a maior parte nunca tinha utilizado este guião foi realmente um bocado complicado mas eu acho que no fim do trabalho foi bastante fácil e nós vimos como é que nós conseguimos organizar tudo e realmente as últimas perguntas de autoavaliação deu bastante jeito para nós percebermos o que é que tínhamos gostado mais e o que é que no futuro realmente o que é que nós precisamos de fazer para ter um trabalho super organizado desde a introdução ao desenvolvimento e à sua conclusão. Para começar a pesquisa utilizámos tanto livros da biblioteca como a internet utilizámos os livros mais para o âmbito de história e a internet mais para o âmbito de geografia sendo que a matéria está sempre em constante desenvolvimento. Nos livros encontramos muita informação o que existe mais tempo para a pesquisa mas apesar disso a informação é muito mais fitigna então nós confiávamos mais nos livros e até porque os manuais escolares acabam por ter a informação mais reduzida então acabam por dar mais jeito. Na internet nós utilizámos a pesquisa por palavras-chave e utilizámos todas as ferramentas que nos foram dadas na formação que tivemos no segundo período. a nossa turma também recorreu bastante ao Google Academic que tem testes sobre os diferenciados temas que cada grupo escolheu. E consultámos também alguns sites como por exemplo a Wikipedia que realmente podem não ser tanto confiança mas como é algo que nós já estamos mais familiarizados acho que também foi importante para ter também mais resumido porque lá a informação está sempre mais resumida. E agora para a parte das citações. Em relação às citações para a maior parte dos alunos foi a primeira vez que tiveram acesso às regras para a citação e com exceção dos autores de documentos alguns alunos já tinham ouvido falar mas não de forma tão profunda recebemos informação por parte das professoras sobre o modo de citar corretamente o que nos ajudou bastante no início pareceu mais complicado mas com o conhecimento das regras conseguimos realizar um trabalho de qualidade as professoras sempre alertaram para a importância futura de saber citar e referenciar corretamente tanto para quem vai seguir o ensino superior que vai nos dar muito qualidade aos nossos trabalhos se utilizarmos estas regras e acerca das normas APA como já tinham referenciado nós aprendemos a trabalhar com o Microsoft Word com a ferramenta das referências que acho que foi simplesmente uma mais-valia completamente porque tentarmos desde o zero aprender a fazer a referenciação seria bastante complicado e graças a esta referência é algo super simples apenas colocar se formos referenciar um livro por exemplo colocar o autor a editora o ano em que foi feito e está lá simplesmente já está tudo e eu acho que foi super fácil super facilitar um site também e é que nós não perdemos quase tempo nenhum e acho que deixamos os trabalhos super completos e eu acho que foi mesmo uma grande valia termos esta ferramenta connosco Os pontos menos conseguidos realmente como as nossas colegas já tinham referido foi a questão do tempo tendo em conta que o trabalho de quanto é tanto para a nossa nota final também foi o tema ser bastante abrangente que por um lado até parece ser bom mas por outro é um bocado confuso como eu disse no início do trabalho estávamos todos um bocado às cegas o que é que é suposto eu pesquisar o que é que é suposto eu falar neste trabalho eu acho que isso no início foi um ponto menos conseguido mas à medida que o trabalho fomos recebendo mais informações e que fomos desenvolvendo mais o tema realmente acho que foi bastante fácil e tivemos bastante liberdade como tínhamos também tinha sido um dos pontos fortes e não tivemos tanta liberdade para formar os grupos sendo que foram as professoras que tomaram essa decisão apesar de alguns grupos ter corrido bastante bem como no grupo da Leonora acabou por correr muito bem e eles todos acabaram por se ajudar bastante houve outros grupos que não conseguiram tão bem isso mas eu acho também foi importante nós experimentarmos fazer trabalhos basicamente com pessoas que nós não estamos habituados e realmente descobrir que não somos todos apenas colegas e conseguimos encontrar o bom e o mal uns nos outros e agora sobre a importância desta formação no geral para nós nós consideramos principalmente a nossa turma disse muito quando fomos para o ensino superior já temos ferramentas necessárias que nos foi dada com esta formação e os nossos trabalhos também ao longo dos anos graças a isto vão ter uma qualidade bastante maior e quando formos para ser avaliados realmente eu acho que isto vai ser sempre um parâmetro importante as citações referências e realmente sabermos qual é que é a informação fidedigna e qual é que não é termos uma pequena noção de como filtrar isso vai ser uma mais-valia completamente para os nossos próximos anos sendo decimo primeiro decimo segundo e realmente quem quiser seguir o ensino superior ou até mesmo num trabalho eventualmente no futuro também será necessário fazer pesquisa e é sempre necessário sabermos como referência geralmente aprendemos a dar o crédito aos autores através desta formação o que foi bastante importante porque por vezes acabávamos de não dar o crédito a quem tinha realizado o trabalho e acho que é muito necessário e importante exatamente toda a gente merece crédito quando realiza alguma coisa e as futuras gerações deviam ter todas uma formação assim não sei se antes de entrar para o segundo ciclo enfim deveria estar sempre intrínseco dentro de nós que nós devemos dar sempre o crédito às pessoas que pronto realizam os trabalhos podemos sim utilizar a informação mas utilizá-la de forma correta e não apenas como a Sarah disse fazer copy-paste e já está porque isso não tem jeito nenhum enfim e acho que foi isso para nós e muito obrigada por esta oportunidade que deram à nossa escola de participar nesta formação e muito obrigada muito bem muito obrigada parabéns a estas fantásticas alunas e à professora bibliotecária por esta apresentação tão interessante tão estimulante os meus parabéns parabéns em nome de toda a equipa a todas as escolas que aqui partilharam as suas experiências de aprendizagem deste ano e pelo cumprimento do tempo acho que estamos relativamente confortáveis mas vou já passar a palavra à professora Tereza Cardoso para o nosso próximo momento professora Tereza muito obrigada Eduardo e faço minhas as palavras da Eduardo realmente foram aqui testemunhos muito sinceros muito honestos que também no fundo é o apanagem do projeto não é? uma das palavras-chave ou se pudéssemos sintetizar o projeto em poucas palavras estas certamente fariam parte do ADN ou do cartão de cidadão deste projeto penso que neste momento corrijam-me se estarem enganada já não teremos a presença de nenhum elemento da direcção das cinco escolas participantes neste ano ativo mas este momento é também para ouvir os restantes professores envolvidos que assim entenderem e as siglas que continuam connosco se quiserem usufruir de algum minuto para também na primeira pessoa deixarem o vosso testemunho esse é o momento e portanto não sei se há interessadas só para fazer aqui uma gestão da palavra se assim pretenderem podem manifestar-se portanto estou a visualizar a SID Isabel Antunes a SID Helena Grígida a SID Paula Ribeiro e a SID Helena Duque não sei se alguma das quatro se as quatro pretendem intervir faz favor Isabel que foi a primeira a levantar a mão e depois a Helena Duque Obrigada queria acima de tudo agradecer e valorizar imenso o trabalho que foi aqui apresentado acho que todas as escolas estão de parabéns mostraram aqui um grande empenho uma grande dedicação e gostava também de salientar a importância que este projeto já tem em muitas escolas que vai continuar a ter e que eu sei que em muitas escolas e provavelmente nestas no próximo ano vão continuar a usar esta metodologia de trabalho e vamos acho que está temos que aproveitar aqui a oportunidade em que falamos em tantas numa situação que infelizmente nos anos temos estado aqui a viver de contaminação acho que este projeto no bom sentido deve contaminar todas as escolas e não só o secundário mas também os outros anos de ensino os outros caráteres de ensino que é muito importante e sei também que muitas escolas já o estão a fazer por isso vislumbro que o futuro vai ser muito positivo e muito bom para as escolas para todos nós deixava também aqui um bocadinho mais num nicho mais pequenino um agradecimento muito grande à escola secundária Matias Alhos que é uma escola que eu tenho no coração que acompanha um dos meus territórios e aos excelentes professores bibliotecários que este agrupamento tem e aos excelentes professores que também tem os outros docentes que participaram neste projeto e um abraço muito grande muito forte aos alunos também que participaram aqui e também um outro abraço muito forte ao Jaime porque é uma pessoa de uma humanidade fantástica e deixou-me sem saber o que dizer na altura do início da sua intervenção muito obrigada obrigada a todos os colegas e também um agradecimento muito especial a quem está ligado a este projeto por isso aos grandes mestres que nós temos aqui obrigada obrigada vou então dar a palavra a Círia e Helena eu também vou ser muito breve quero congratular todas as escolas e turmas participantes e de facto estas partilhas são sempre muito muito importantes quero agradecer em particular aos alunos e professores da escola secundária Alves Redol eles estavam um bocadinho nervosos foram os primeiros e de facto com aquela história da campainha imprimiu ali uma certa pressão e então eles tomaram ali uma velocidade um bocadinho acelerada mas certamente servirá de experiência e futuramente já estarão preparados para este tipo de intervenção de uma forma diferente portanto quero agradecer o facto de terem aderido ao convite para se lançarem neste desafio e de fazer uma formação completamente fora do formato habitual em que juntou alunos e professores numa situação de verdadeiro trabalho colaborativo e de interação acho que foi uma experiência que permitiu experimentar desculpem-me o plionasmo um formato de aula completamente diferente isto para professores alunos muito mais aberto e flexível justificar também o meu convite que foi dirigido à professora bibliotecária da EASAR porque em plena pandemia esta já tinha vindo a desenvolver um trabalho com outras turmas de ciências socioeconómicas e turismo neste âmbito das metodologias de pesquisa e as questões relativas aos direitos de autor e de facto como o feedback foi muito bom por parte das professoras e alunos destas duas turmas das várias turmas destas áreas e como elas solicitaram a continuidade deste apoio ao currículo e intervenção pedagógica por parte da professora bibliotecária no ano seguinte pronto considerei que seria uma forma também de alargar e consolidar este apoio que consideramos ser uma mais-valia para outras turmas e cursos profissionais ou não nas escolas pronto e é tudo obrigada também por me terem desafiado a desafiar turmas minhas a integrarem este projeto obrigada obrigada e agora de uma Helena passaremos a outra porque penso que a escola Alvaro Guter levantou a mão para lhe dar a palavra assim que é assim não sei se foi para isso mas passamos sim falarão no final então agora com as escolas de Coimbra aqui representadas neste ano é título o projeto Helena Duque obrigada a todos obrigada do coração e porque já é o segundo ano que eu estou convosco e todos os anos aprendo mais um bocadinho e aprendo sobretudo convosco mas com os meus colegas que estão no terreno as pessoas bibliotecárias e os professores que mostraram este ano mais uma vez uma abertura fantástica tenho que usar esse termo para me referir que era a Raquel ou a Adelaide da secundária em frente da Dona Maria que era a Sandra da escola secundária Abelar Brotero devo dizer que as minhas colegas professoras bibliotecárias não fariam nada se não tivessem professores deste calibre e com este nível a trabalhar com eles e como o Filomena referiu e gostaria de aqui salientar novamente são áreas que a biblioteca às vezes tem dificuldades às vezes muitas vezes tem dificuldades em chegar são as áreas da ciência das ciências não das ciências humanas porque aí nós chegamos facilmente mas das áreas científico-naturais bom então e para que não me demore até porque eu não tenho assim também muito jeito para falar em público se calhar hoje é mesmo dia de agradecer é dia de agradecer um trabalho feito que eu sempre sou um bocadinho mais tarde como todos fomos falando e que para o ano espero que comece logo em setembro e acho que vamos começar logo em setembro por isso hoje é dia de agradecer e é dia de desassossegar conforme o termo que os meninos da Brotero usaram e que me lembro sempre a pessoa a imaginar para desassossegar e marcar já trabalho portanto não é só agradecer mas desassossegando estamos já a marcar trabalho meninos para o próximo ano meninos e colegas que é começar o arranque do ano letivo com este grande desafio que vocês próprios é que o lançaram e disseram e publicaram aqui e gravaram e gravaram a doutora Teresa está a gravar tudo para vocês dizem portanto não vos vai deixar esquecer e quanto a mim sobretudo em grande cera que gostei de ouvir a doutora Glória Vaz que há muitos anos me acompanhou numa primeira formação que eu fiz aliás eu fui das primeiras pessoas da turma da primeira turma que fez a gestão de informação em bibliotecas escolares e que a parte do meu desassossego para trabalhar com a biblioteca escolar trouxe dali outros desassossegos e muitas respostas esse primeiro ano fez com que eu acreditasse verdadeiramente nas funções educativas da biblioteca escolar coisa que acredito porque ninguém se mantém nas funções que eu tenho no terreno se não acreditasse que efetivamente a biblioteca escolar nas suas funções educativas pode marcar não só nas educativas nas informativas e nas criativas também que não podemos esquecer pode marcar efetivamente uma diferença na forma de ensinar e de aprender e sobretudo no que diz respeito a este projeto em concreto que espero para o ano continuar a ter em territórios meus esta fundamentalidade para trabalhar as questões da literacia da informação como eu disse muitas vezes este ano ao longo do ano aos meus colegas destes projetos ou de outros o perfil dos alunos é muito claro na identificação sobretudo da competência da informação e comunicação portanto basta pensarmos e olharmos com um olhar mais crítico para ver aí toda a fundamentação que um conselho pedagógico e um conselho de turma pode e deve fazer as estratégias ao nível da flexibilização do próprio currículo ao nível do equacionar de atividades que estejam também naquilo que são os DAC bom eu acho que já disse mais do que tinha que dizer eu não tenho nada disto escrito mas estas cumplicidades eu gosto de usar o termo que se vão criando e porque se criam a cumplicidade entre as professoras e a professora que pouco tinham trabalhado ainda a cumplicidade entre alunos de duas turmas diferentes a cumplicidade dentro da própria turma faz com que este projeto a par da necessidade como gostei muito muito de ter ouvido do do doutor Pedro Coelho que andou na Brutero dizer que descobriu agora coisas descobriu que é muito importante efetivamente todo este processo e que é um exemplo claro para estes nossos jovens porque temos aqui miúdos temos jovens de que para a vida futura é fundamental para terem sucesso na vida futura na vida profissional é fundamental que saibam pelo menos onde ir buscar a informação e dela retirar o verdadeiro conhecimento desculpem de me ter demorado mais um bocadinho mas também estava em representação de duas escolas portanto irei de seguida passar a Cid Paula Ribeiro também para vos excluir da palavra Muito bom dia Começaria já por agradecer a apresentação que a Lúcia lhe aprocedeu e também às quatro alunas até porque foram muito genuínas e portanto nós percebemos que este projeto apresentou-lhes uma série de desafios alguns acompanhados de algumas dificuldades mas sobretudo o reconhecimento da validade destes desafios e de todo o processo que elas foram desenvolvendo obviamente que aquilo é que nós assistimos durante a manhã e sobretudo a apresentação dos testemunhos dos vários testemunhos dos alunos e dos professores que estiveram e desenvolveram um trabalho de maior proximidade com os vários projetos que foram desenvolvidos na escola no fundo vão ao encontro de tudo aquilo que foi feito e que foi defendido no introito e por exemplo a doutora Manuela quando falou nesta parceria de ouro com a Universidade Aberta que no fundo nasceu exatamente da necessidade ou pelo menos de uma convergência dos grandes designios que estão em cima da mesa atualmente do novo paradigma de que o doutor Pedro também falou estas metodologias de trabalho que foram levadas a cabo no fundo exemplificam que de facto nós para responder aos grandes desafios que o perfil do aluno nos propõe e ao paradigma que já está sobre a mesa desde o século passado mas continua a não ser propriamente trabalhado e nós continuamos nas escolas a não ir ao encontro é possível é possível através de projetos desta natureza de trabalhos desenvolvidos nestes moldes onde nós trabalhamos o currículo de forma integrada mas também outras competências que não apenas as competências da literacia da informação mas outras habilidades conhecimentos e até atitudes por exemplo as últimas meninas falavam por exemplo naquela surpresa desagradável de trabalharem com colegas com que nunca tinham trabalhado e que se calhar até lhes ofereceu alguma resistência no início mas souberam ultrapassar isso e criar um produto final fizeram um percurso que quanto a mim me parece muito engrandecedor tal como a Helena dizia obviamente que isto é apenas é um ponto de chegada mas já com um ponto de partida não é para nós também foi uma oportunidade nós CIBSI e professores bibliotecários porque permitiu no fundo que o professor bibliotecário também se afirmasse na escola mostrando que é possível trabalhar a literacia da informação de uma forma integrada porque não há dúvida nenhuma que eu tenho muitos professores bibliotecários que acompanho e que têm os guiões e que ocasionalmente fazem sessões de literacia da informação mas se não for em contexto elas também acabam por não ter não sortir o desejado efeito portanto o meu agradecimento a todos e muitos parabéns pelo projeto e era só obrigada Paulo apesar de estarmos no limite do tempo eu vou passar a palavra à professora Fernanda da Escola de Largo do Pé porque ainda tem esse pedido no ar eu estou em nome dos professores e dos alunos envolvidos e do meu próprio comissora bibliotecária apenas a pedir-vos um bocadinho de tempo para agradecer à rede bibliotecas e à universidade aberta esta oportunidade de participação no E-Web a formação estimosa que nos proporcionaram agradecemos todos o apoio constante e a disponibilidade da nossa coordenadora interconselhia Helena Duca em todo este processo e agradecemos também a todas as escolas participantes a partilha das suas experiências pelas quais lhes damos os nossos sinceros parabéns é só obrigada obrigada bem-ha uma vez mais a todos e para terminar dentro do quadro académico não havendo mais manifestações ou intenção para usar da palavra e também não querendo alargar-me eu espero poderia aqui retomar alguns dos meus apontamentos digamos assim aqui entre como a Sibilina do que estava a referir estamos de facto a gravar mas também estou a registrar porque continuo a utilizar a tecnologia papel caneta e lápis que são também tecnologias móveis apesar de serem analógicas e não digitais mas que complemento com uma utilização das tecnologias que hoje aqui também verificamos que os jovens utilizaram de forma plena integrada consciente foram várias as tecnologias que cada escola que cada grupo de alunos nos deu conta que utilizou mas sem querer percorrer todos esses apontamentos que aqui estou registrando vou retomar uma frase da Leonor que no final da sua intervenção dizia que no início da participação neste projeto estávamos às cegas e portanto congratula-nos muito penso que poderei falar em nome de toda a equipa Wayware FPE que possamos ter conseguido trazer alguma luz para o vosso presente e que essa luz perdure pelo futuro para além desta intervenção também um outro grupo que lamento que já aqui ainda não fiz essa gestão da informação da folha das notas mas dizer que foi comum às diferentes intervenções às magníficas partilhas aos testemunhos como eu referi há pouco honestos de quem realmente viveu e esteve envolvido implicado de forma plena consciente envolvido em tudo o que o projeto no fundo permite alcançar também essa luz dizer-vos que passou então em todos os vossos testemunhos um antes e um depois e portanto o que nos apraz registar é que também vocês possam a partir de agora dar continuidade e que não voltem ao antes mas que criem o vosso depois o vosso amanhã com alguns pinhos como dizia o professor Jaime mas fazem parte da vida e são esses pinhos que dão mais valor e mais sabor às conquistas que vocês todos já aqui revelaram e aí recordo a intervenção da professora Sandra de Alvaro que dizia que se registaram mudanças pequenas eu talvez evitasse quantificar porque a medida aqui não é muito relevante poderão parecer pequenas mas são de facto muito significativas muito grandes e que marcam a diferença e que marcam de facto um antes e um depois como veem é com entusiasmo que termino porque de facto temos sido privilegiados e contaminadas positivamente pelo vosso entusiasmo e seguramente iremos ter muito entusiasmo muita motivação muita vontade para acompanhar os projetos que vocês hoje deram conta e que como foi dito agora também no final pela CID Paula Ribeiro isto é apenas um começo portanto fechamos aqui um ciclo fechamos uma porta e abrem-se mais janelas e que possamos explorá-las em conjunto porque como diz a minha amiga Filomena juntos vamos mais rápido mas sozinhos vamos mais longe e portanto queremos continuar a ir mais longe com todos vós e é ao contrário ao contrário mas isto da questão também do tempo também foi uma das questões que foi aqui referida e faz sentido também às vezes inverter digamos assim o peixe e começar a história para o final e aqui também este lapso ou este troip certamente iria encontrar especificação também pelo facto de hoje não estar em plena forma mas como referi em back office no início jamais perderia a possibilidade e oportunidade de estar convosco e foi com muito gosto que fizemos e aqui fica a nossa gratidão e o nosso até já ou até breve e continuação de bons trabalhos e que agora estejam na luz também há já a todos Obrigada Professora Tereza eu se calhar pegando um bocadinho naquilo que disse ia pegar também numa expressão que a professora Sandra da Avelar Brutero usou na sua breve intervenção mais importante do que a meta é o percurso a ser feito e eu acredito muito nisto e nós que estamos aqui deste lado e penso que podemos posso falar pela equipa temos aprendido muito ao longo deste ano com todos vós alunos professores professores bibliotecários Sib e tem sido de facto um privilégio como dizia também a professora Tereza fazer parte deste projeto e portanto obrigada doutora Manuela por esta oportunidade e isto é o início não é uma meta é um percurso que temos que apurar porque acho que todos reconhecemos a grande importância destas questões e do trabalho em torno destas questões nas nossas escolas no meu caso queria já que estamos em cima da hora dar os parabéns a todos os projetos que foram excelentes o envolvimento das turmas dos centros dos professores bibliotecários e dos próprios professores e dizer que é um privilégio estar integrada nesta equipa ou seja o lado de cá que é um privilégio a nível de aprendizagem também que a Ana Carolina referiu e agradecer a todos por este excelente momento por este final de percurso que como temos vindo a dizer é apenas o início do vosso trabalho Bom dia Eduarda Bem e sem querer ocupar mais tempo uma vez que eu tenho a impressão que já falei muito queria apenas reiterar aquilo que já foi dito agradecer a todas as escolas a todos os intervenientes neste processo pela forma exemplar com que o mesmo tem vindo a ser desenvolvido e uso esta forma propositadamente porque tal como muitos já aqui frisaram ele tem vindo a ser desenvolvido e continuará a ser desenvolvido de preferência alargando a mais turmas outros anos de escolaridade porque o que nós pretendemos é efetivamente aquilo que vocês este grupo que participou neste ano já constatou que é preciso alterar práticas é preciso que o nosso percurso profissional académico e pessoal seja marcado por esta nota e vou aqui citar uma expressão muito engraçada foi usada se não me engano por uma aluna da escola secundária Matias Aires é preciso sempre reconhecer o dono da informação não é? portanto acho que estamos todos muito mais honestos muito mais ricos e muito mais aptos a investir na nossa própria formação e a conseguir elaborar trabalhos escolares com muitos dos alunos aqui frisaram com muita qualidade portanto o nosso bem-haja a todos professora Teresa a doutora Manuela não sei se desejem perder uma última vez também não queria arrastar muito isto dizer que do meu ponto de vista esta manhã mexeu aqui com muitas emoções mexeu com muitas emoções porque foi um gosto ouvir todos os intervenientes quer os professores quer os alunos relativamente a este projeto e coordenadores interconselhios e as próprias professoras que estão aqui envolvidas quer a Universidade Aberta quer da parte da RDE portanto acho que vale a pena a minha ideia é tem valido a pena se os protagonistas se os destinatários finais não dissessem o que aqui disseram hoje nas suas excelentes intervenções eu não teria este sentimento é uma aposta muito muito válida e absolutamente prioritária portanto o meu agradecimento por esta manhã por nos terem proporcionado esta esta partilha de uma experiência que do meu ponto de vista foi francamente extraordinária muito obrigada um beijão a todos e reiterar ou reforçar que neste voo que ainda agora começou estivemos hoje então aqui a marcar mais um ponto como foi dito por uma das alunas da Rafael Verdal de Pinheiro e que no ponto possamos reencontrar-nos em próximas paragens deste voo sempre marcando pontos até breve e fiquem bem bem ágil boa tarde parabéns a todos obrigada boa tarde parabéns